Meu Deus, eu tenho que ter pé no chão, Jesus. Por que pé no chão? Nada, 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 nada. É só questão de... Estou falando na minha cara. Vou colocar no modo normal, difícil. Eu estou entrando, viu? Vamos no modo. Os caras estão aprendendo. Eu sei que nós jogava no extremo, mas... Oito jogadores. Vou criar uma sala privada, para ninguém mais entrar e encher o saco. Vou criar a sala. O que tem que fazer nesse jogo? Eu posso matar alguém? Não, gente. A gente vai jogar o modo história. Abram... Join Game. Fala o nome. Jogar acompanhado? Calma, que eu vou chamar vocês. Só fica com o jogo aberto aí que eu vou chamar. Gráfico, vai tudo no Ultra. Opa. Estou brincando. É bom que nesse frio, a FX dá uma esquentada na casa. Com o meu notebook, eu me esquento muito com ele no colo. Chamei Spirit Lost. Chamei Marcos. Chamei Lero. E chamei o Guache. Caramba, vai ter uma galera boa aí. Olha que linda essa sequência de Bra, velho. Olha que lindo, velho. Meu Deus, e eu botei na minha live isso aí. Fit Bratim. Caramba, lindo. Aí tu lá dentro, a pessoa escuta. Simplesmente... Por gentileza, escutar o áudio apenas para vocês. Falei, ó. Quando a gente coloca o Bra. Olha que lindo, cara. Nossa. Imaginou a saia de Hunt assim, tipo... Oxe, parece aqueles caras que vai jogar um X5. É, campeonato, tá ligado. É o time de Red One Six. Você já saiu do convite, Guache? Já saiu de novo, cara. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Não consegue. Eita, porra. Não consegue, né? Ele está penetrante. Caralho, 120 FPS. Que bosta. É o Guache para quebrar mesmo? É, é um anômalo. Só no lobby mesmo para ter isso. Vai lá, vamos lá. Inicia a game. Guache. Escuta a introdução do jogo, tá, gente? Ah. Pode. Cubra-se de lama para se esconder dos inimigos. Essa eu não sabia, não. Aqui está iniciando cliente, essa bosta, né? Entrou. Calma, está carregando aqui. Que cocô. Ah, está carregando aqui. Agora... O Marcão, o Marcão já está questionando. Não pulem a cutscene, tá? Vamos no modo história aqui, rapidinho. O meu está na live, né? Não posso cortar, né? Pode mexer o mouse, tá? Não, o meu está lendo no... Ui, que legal! Eu estava assistindo filme em pornô. É pornôzão, meu. Olha aí, nossa. Olha aí, o seu filho do lado, pô. Presta atenção aí, velho. Galera. Galera. Oi. Está tudo tremendo. É assim mesmo? É. Está jogando no controle? Se for no controle, ele tere mesmo. Não, estou jogando no controle, não. Turbulência. Turbulência. Turbulência, galera. A gente vai morrer. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. What the fuck? Meidei, meidei. Desce a roupa, pessoal. Meidei, meidei. A gente vai cair. Está tremendo. Calma, filho. Eita, porra. Turbulência do caralho. Segura. Amar o menino, amar o menino. Ai, cara. Eu tinha a cabeça no monitor, meu. Quebrou o monitor da LG aqui, velho. Olha, eu vou vomitar. O que está acontecendo, velho? Que homem grande? Oi, gatão. Gente, que porra é essa? Ele está caindo na floresta. Mateu. Ficou preta a tela aqui. Meu Deus. O cara sequestrou o menino. É um pedófilo. Caramba, a cutscene não é igual para todo mundo. Olha lá. Ixi, o Marcos. Só o Marcos. Na cabeça de nós todos aqui. Estou morrendo de fome. Sai, sai daqui. Roubou o nosso menino. Levanta aí, menino. Estou caindo aqui. Quem está morto? Que isso? Eu nasci... Que isso? Eu não sei. Sei que eu peguei uma... Caraca, que isso? Eu sei que minha sensibilidade está muito alta. Acabou aí. Minha sensibilidade está alta. Vou baixar aqui. É onde? Qual a lixa? Calma, gente. A gente tem que ir... Vamos loteando tudo aqui. É, loteia. Vamos lotear. Vamos lotear. Pega a comida que tiver aí. Pega o sal, pimenta. Olha esse cara aqui. É o germão de verdade. Barbuda. É igual a ele mesmo. Meu Deus. Vai tomar no teu... Vamos lotear. Lá fora, gente. Tem mala. Vamos lá fora. Que tem mala para a gente lotear dos passageiros. Dá licença então, mano. O que é que está lá na frente aí? É o Lilo. Vai, Lilo. Sai do avião, filho. Faz o bagulho andar. Vai, vai, vai. Como que eu abro o menu? É o... É o I. É o I. O Zou, Zou, Zou. Como eu diminuo esses... Ixi, as malas estão trancadas, viu? O, 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 o. Cuidado aí. Cara, eu baixei pelo meu mouse. E aí? Vamos quebrar as malas aí, pessoal. Já aparece os... Aqui é a roupa da mulher. Ah, eu estou o bicho de aeromoça agora. Sério que você... Ah, eu não acredito nisso. Que lindo. Eu quero ver o marco do bicho de aeromoça. Vai aí. Nossa, que delicado, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Peguem chocolate. Peguem tudo aí, gente. Pra gente não... Eu tô com fome depois. Eu tô com fome já. Meu estômago tá roncando aqui, eu acho. Aperta o I e come alguma coisa lá que você luteou. Eu não tenho. Eu só tenho trapo, madeira, pedra. Vai no avião. E vê se tem comida lá pra lutear. Ih, só inglês esse troço, fiado. Dá pra colocar em português, caralho. No menu principal dá pra colocar. Ah, não. Tivesse avisado, né, cara? Ah, tem que perguntar. A gente é burro. Ai, o passarinho na minha mão. Olha que coisinha fofa. Ó, é... Qual... O que a gente tem que fazer? Cadê o livrinho aqui? Ah, achei papelinho que eu tava com vontade de ir no banheiro meu. Se você não sabe o que tem que fazer, fodeu. Abrir livros de sobrevivência. A gente tá aprendendo junto aqui, véi. Ah, se você não sabe, é? A gente tem que... Posso sair e voltar de novo? Please. Pode. Você quer comida, Gost? Você não pegou comida lá, não, cachorro? Peraí. Peraí. Não, mas tem louco aí. Peguei um pouco. Peguei um pouco. Ai, caramba. Ai, caramba. Isso eu... Peraí. Colocar na mão. Tá, eu dou um beijo. Olha a comida aí, velho. Eu tô com fome. É, vamos procurar a praia. Eu acho que a... Eu tô derrubando a árvore aqui, mano. É, no menu à direita, né, Marcos? Tem que fechar o jogo? Ah, tá. Vai no menu principal, aí tem lá a bandeirinha americana. Clica na bandeira. Chama aí. Chama aí. Putz, te chamar, véi? É. E a laranja? Como é que eu chamo? Tip de tab? Lista de jogadores. Cara, não tem não como chamar. Tip de tab, clica com o direito. Cuidado aí, galera. Cuidado aí. Ah, tá. Peraí. Cuidado, galera. Bandeira! Para, porra. Não brinca, viagem. Eu não tenho como te chamar. Ah, dá. Não tenho sim. Vê se chegou aí o convite. Não, peraí. Não vamos ficar aqui, não? Ou vocês querem ficar aqui? Não, não chegou nada. Eu mandei o convite. Alguém tá com o microfone ligado. Alguém ligado. Não chegou nada. Não chegou nada. Caralho, mano. O cara consegue correr com uma tora de madeira desse tamanho das costas, viada. Tá, bicho bruto. Tá, porra. Bora pra praia aqui, galera. Ó, convidar pra sala. Você aceitou alguma coisa? Convidar pra assistir. Sabe o nome da sala? Ah, cara, eu não sei. Eu coloquei partida privada. Ah, não sei. Convidar pra sala. Não chegou nada? Vê aí. Ah, foi. Porra, viado. É onde que troca o idioma? É, no menu principal. Lá embaixo tem a bandeira americana. Ah, tá. Aí você clica lá e escolhe português. Vou te chamar então, bicho. Vou te chamar. Não dá pra continuar de onde parou. Ah, não. Felizmente não. Daria se fosse ele que já está hosteando, né? O Liro já está aqui já. Já entrou já de novo. Pelo menos o português vai ajudar todo mundo aí. É. Gente, está cheio de comida aqui. Deixa o Guaxi entrar que a gente... Pega pra mim então. Não, eu acho que é só pra mim. É só pra você? Tá doido, né? É só pra você não, mano. Português muito melhor, cara. É outra coisa, né? O baixo nasceu. Eu tenho dinheiro, tenho remédio. Vamos lá pra praia. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu esqueci. É meio aleatório o mapa, ou o Max? Ou é um mapa fixo? Mano. Na traseira do avião, a gente talvez encontre outro pedaço. Aranha. Aranha? Outro pedaço do avião, é. É, disse que aqui nesse aberto aqui, eu acho que é outro pedaço do avião. Vamos lá, vamos lá. A cauda? Olha, tem um barco aqui, velho. Ah, não. É parte da frente do avião. Galera, consegui couro e comida. Eu acho que tem uma caverna aqui, viu? Ai, 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 não. Não é, Max. Só eu que estou na praia aqui? O meu está lagado pra caralho, velho. Aqui está de boa. Aqui está de boa. É, porque eu estou transmitindo essa porra, talvez. Galera, eu vou correr para encontrar vocês então, mano. Vem, vem. É só seguir a... As direções. Eu vou procurar a praia aqui, velho. Se quiser me seguir aí, a gente acha que... Eu estou na praia, eu estava luteando aqui e colocando, estocando madeira aqui já, para fazer um bagulho. A gente pode fazer uma fortaleza? Melhor, né? Negócio de noite que fica broken. Fica, fica muito broken, velho. Então... Olha, cheguei na praia aqui com o Zuzó. Não é bem praia aqui, né? Está meio São Paulo esse clima. Olha o Zuzó lá para baixo. Olha, tem container aqui, gente. Tem container aqui. Vamos ver o que tem no container. Posso matar vocês? Não. Droga. Se tiver bichinho no chão, dá para matar, viu? Calango. Dá para fritar a carne. Eu já matei um calango aqui. Depois a gente faz umas armas improvisadas, a gente tenta achar alguma caverna. Olha, achei uma placa de vídeo aqui. Placa de circuito. Eu achei uma cabeça. Não dá para matar isso aí, não? Isso quer dizer alguma coisa? Olha, tartaruga, gente. Dá para pegar o casco da tartaruga. Colocar nas costas e fingir que é tartaruga ninja. Também. Mas dá para fazer o negocinho. É isso mesmo, Little? É isso mesmo? Você que é do rio, fazendo isso? Eu achei um circuito. Cadê o bot? Cadê o bot? Cadê o bot? Cadê o bot? Tem um pacote aqui em nome do Exodia, galera. Cadê o bot? É um circuito. Ih, eu peguei um livro aqui. Caraca, está faltando água aqui para mim. Deixa eu ver. Presta atenção aí, gente, na vida e na fome de vocês. Vou comer ou como? Coma mão. Tem uma cabeça de tartaruga. Aperta o I, se você tiver comida. Ó, vamos... Vou ver o que dá para fazer. Eu tenho um largar. Tu tem que fazer uma fogueira aí, mano. É. Eu vou fazer uma cumbuca para a chuva, para a gente pegar a água da chuva. E como faz essas coisas, amor? É, a gente tem que... Ó, se você apertar o B, o livro de sobrevivência, vocês vão aprender aí, ó. Aperta o B aí. Meu Deus do céu, ó. Tem um monte de coisa aí, ó. Verdade. Fogueira, fogueira básica. Eu vou fazer uma fogueira. É, tenta fazer aí. Aí você escolhe a fogueira e reúne os itens, tá ligado? É bem simples. Vai mandar folha, madeira e pedra. Ó, aperta o B. Eu tenho uma tocha. Eu vou fazer a cumbuca para a gente pegar a água, tá? Consegui uma tocha, galera. É bom para acender o fogo, né? Aqui, ó, coletor de água. Eu vou colocar o coletor de água aqui, ó. A gente vai fazer a base aqui? Antes você acha que é interessante fazer a base? Sei lá, pode ser. Opa, que é esse aqui. Vamos quebrar essa cabeça de boneca aqui, ó. Toma. Tinha um lugar bom que a gente tinha um rio perto antes, não era? É bom quando tem rio para a gente ficar coletando água. Eu dei um isqueiro da B aqui na mão, mas não sei como tirar ele. Tá só gastando gás. Eu já tô com a... É porque a praia é muito bom. Eu acho a praia é um lugar bom, porque... O peixinho, né? Dá para pegar peixe aqui, não dá, Marcos? Dá. Eu tenho que fazer uma mochila se tiver como. Um brilho... Mochila? A gente já tem mochila. Armazenamento. Não, Marcos. Gente, presta atenção que pode aparecer do nada uns papacu aí, hein? Olha a cauda do avião, gente. Aonde? Ah, é? Pera aí que eu vou mostrar. Galera, como que tira esse isqueiro da minha mão? Tá me irritando. Aperta o I. L, L. Já apertei. L, L. Olha o L. Olha aqui a cauda do avião, gente. Caramba, o bicho se despedaçou tudo. Mas você queria um resultado diferente de uma queda? É. Realmente. Aqui não é onde a gente saiu, não, né? Eu acho que não. Acho que é, Marcos. Ué? Ué, é. O negócio tava atrás da gente, a gente não viu, não. Tá errado isso aí. Então aqui na frente tem outra coisa, então. Galera, vamos focar em fazer uma fogueira, mano? Não, vamos fazer uma basezinha. Eu queria pelo menos um... Ai, meu Deus, eu tirei a cabeça da mulher. Precisa pegar a... É madeira? Vamos cozinhar ela e comer. É madeira, madeira, madeira. Aquelas madeirão na grande. Tem papacô aí. Cuidado, cuidado, gente. Cuidado, cuidado. Apareceu aqui, ó. No avião, no avião. Tem papacô aqui. Volta, 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 volta. Na praia também tem, na esquerda, ali, na beira da praia. Já vou estrupar ele. Pode estrupar ele na porrada? Pode, mas ele é perigoso. Cuidado. Ó o calango aí. Calango, eu quero ir pra casa, meu Deus. Vamos montar logo esse troço. Cadê o meu machado? Tá assim, ó. Olha, ó. Vai beber água, não. Chama ela aí, chama. Tô escutando perto da gente aqui, Washi. Aqui na beira da praia tem. Todo mundo tá vindo pra cima. Calma. Cadê? A gente não atacar, eles atacam? Ataca sim. O barco, vestido de mulher, o pernão de tudo. Eu sei que ele tem uma roupa de mulher também, cara. Tá batendo, coitada. Ela tá chamando ajuda, gente. Vem pra cá, fedorenta. Ah, da sua azedas. Tá rindo, ó, vagabundo. Cuidado. Ai! Vou botar ela no quadrado aí. Ai! Boa, eu. Arranca a cabeça, arranca a cabeça. Arranca os braços. Nossa, tá mais selvagem que esse cara, hein. Caralho. Mataram o Lázaro aqui, velho. Vamos fazer a nossa base aqui, ó. Aqui tá bonito, hein. Aqui é bom, aqui é legal. Aqui dá pra fazer. Dá pra fazer até uma base aquática até, né? Tá, vamos ver isso aí. Vamos... Ó, vê aqui no livro. Vê, vamos ver no livro. Ó, primeiro... Deixa eu ver aqui. Cadê o livro? Eu vou ver, né? Eu vou fazer o negócio pra puxar a madeira pra cá. Será que essa árvore cai? Ó, suporte de toras e tem o trenó de toras. Ó, faz o seguinte, Tiet, ó. Eu vou colocar o trenó aqui. Eu posso fazer com os itens no chão? Aqui, ó. Vamos fazer a fogueira pra queimar e pegar os nossos. Tá vendo aqui, ó, esse trenó aqui, gente, que eu coloquei aqui? Pra carregar a tora. Pega as pequenas toras e adiciona eu aqui. Tira o meu pé aqui, mano. Pega aqueles... Quem é isso? Tira o meu pé aqui, hein. Ô, Guacho, pega aqueles gravetinhos pequenos pra gente fazer o... Vou fazer uma... O suporte de tora pra você não ter que ficar pegando uma de cada vez. Aqui, ó. Aqui, ó. A coisa tá aqui, hein, galera. Essas árvorezinhas pequenas, tá ligado? Não tô achando aqui. Essas aqui, ó. Ah, não, Marcos. Marcos, já tem ali. Esses galhos aqui, ó. Ah, tá. Dá pra pegar bastante pra gente fazer o suporte. Aí a gente consegue carregar bastante material lá pra praia. Vou tirar isso aqui, então, Marcos. Tá escurecendo, ô, Lira. Tá escurecendo. Faz uma fogueira. Ai, monta aí. Tamo fazendo. Falta uma pedra, uma pedra. Precisa de 21 coisas dessas aqui. Deixa eu ver se... Precisa de folha. Onde a gente arranca a folha? Folha? Tem que... É graveto? Você tá procurando? Não, folha, folha, folha. Puts, eu já tô cheio aqui. Meu Deus do céu. Eu coloquei tudo que dava pra colocar aqui. Ai, eu quero a folha aqui. Ficando escuro, hein? Eu peguei folha. Tem que fazer essa pouca ali. Eu coloquei mais folha. Falta duas folhas só. Eu acho que eu tenho folha, peraí. Ai, 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 ai. Peguei. Essa folha, essa esgarra também é lá. Ai, 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 fiz o treino, ó. Fiz o treino, ó. Vou levar pra ele, Lu. Acho que você quiser ir cortando a madeira. Vocês chegaram folha? Não mato no escuro, não. Não, tô aqui com você, cara. Aqui, ó, treinozinho. Dá pra gente quebrar essas madeiras aqui. As madeiras nascem de novo, gente? Não, nasce não. Ah, eu não queria quebrar aqui. Vai ficar feião. Vou ficar mais longe aqui. Eu tô pegando fogo, passou burro pra caralho. Eu biquei bem. O que que eu faço isso? Vem pra água, cara, hein? Ah, tá muito escuro. Vou voltar, vou voltar. Tá muito escuro. Vou deixar o treino aqui. Vou ficar aqui não. Ó, já que a gente não tem... O que é isso, gente? Vocês estão se matando aí? Tá fazendo pula-fogueira? Que pula-fogueira é essa? Por que não dá pra comer a mulher, não? Eu tô com... Coloca ela no fogo, eu acho. Você colocou no fogo? Pegue a peça de um. Pegue a comida. O que que vocês colocaram aqui pra gente comer, gente? Não sei. Espero que não seja o cara limando. É o corpo da mulher. É o corpo da mulher. Ah, não. Mentira se vocês fizeram isso. É, é, é. Ah, meu Deus, cara. É bom que tá queimando mais rápido, né? Tinha uns calangos, velho, pra fazer, velho. Ah, precisa daqueles madeirites, velho. A gente faz uma casinha aqui na praia e depois a gente vai explorando. Pra ficar suado, entendeu? Tem que ter cuidado também com o jacaré, viu, gente? Se esse cara andando aí de bobeira, o jacaré mata rapidão, mano. Ih, que eu fiz? O que que você fez? Não. Ah, foi a maré que subiu. Não foi a maré que subiu, gente? Não. Não. Quebrou. Como que joga o calango na fogueira? Guax, que fogueira, Guax. Que fogueira, Guax. Você quebrou, Guax. Eu fui jogar o calango na fogueira. Meu Deus. Parabéns. Como é que a gente faz fogueira? Pera aí. Ah, gente. Eu vou fazer. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Faz aí. Faz aí. Porque os papacu aparecem aqui rápido. Eu ia comer nosso coque. Rapidinho. Vai, vai. Tem que fazer aqui. Ó, falta duas pedras. Cadê pedra? Alguém tem? Aqui no chão. Aqui perto tem que tem. Coloca aí. Coloca aí quem que tiver. Eu tenho. Acende aí. Acende aí. Não quebra de novo não. Vai. O Matos fez uma lança. Gago da roubagem. Eita ponta de tartaruga ali. Aquele ali é o papacu? Aonde? Se ele gritar é... Imagina se eu tivesse colocado no edifício. Eu queria que eu tivesse no edifício. Gente, o abrigo, gente. A gente tem que fazer isso. Calma. A gente vai fazer de manhã. Calma. Como é que tá aí a vida de vocês? Vê aí se tá tudo certinho. Água. Comida. Não. Não tá nada certo. Vai aprendendo coisa aí no livro, ó. Porque no livro tem bastante coisa boa pra aprender. Cerca de ossos. Meu Deus do céu. O legal é o craft desse jogo. Tá fazendo muita coisa. Ó, a casa flutuante, ó. Que roleta. É com a tartaruga mesmo? Oi? Dá pra fazer o que com a tartaruga? Dá pra fazer uma coletora de água. Deixa eu ver aqui mais. Tem três aqui. Ah, não precisa matar não. Eu tenho uma cabaça aqui. Meu Deus do céu. Eu achei essa aqui mesmo. Eu vou deixar até a coletora aqui perto. Cadê, cadê, cadê? Oi, meu Deus. Ele tá com o facão na mão, hein, gente. Volta aí, volta aí. Ele quer tacar o pau, quer tacar o pau em tu, Exodia. Calma, calma. Tô dando porrada. Vai, vai, vai. Vai, piso de teu afronte. Pega o outro. Eu sou um psicopata. Eu vou te convir. Matou, matou. A tendência, gente, é piorar, tá? A tendência é piorar, tá? Que isso? Que isso, espirito? Jogando fogo pra pegar os ossos. Meu Deus. Tem como empalar ele, não? Tem. Tem como. Eu vou empalar ele. Vai pra água, vai pra água. Empalar, olha aí, mano. Olha, tô pegando a carne. Ô, gente, sério, ó, apareceu duas primeiras, apareceu mais dois. A tendência é aumentar, tá? A gente pode fazer algumas armas depois pra matar eles rápido, senão a gente vai... A impressão minha ou a parte do avião ali tá brilhando? Aonde que a gente faz a arma, gente? Aqui. Aperta... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Arma. A gente tem que cercar logo isso, gente. Calma, a gente vai fazer nessa casa, calma. Tem o manual pegando fome aí, Zordi. Eu tô com fome, galera. Eu tô com fome. É, não... Não, eu tô perto... Aperto o I, aí vai combinando as paradas aí. Não dá pra saber, não. Acho que no livro não tem, não. Combinando como? Aperto o I, aí aperta... É... O nome que aparece aqui. Sim, combinar. Aí vai jogando alguma coisa até achar. Eu vou já deixar a maquete da... A maquete, ó. O negócio da casa na água aqui já pronto. Aí de manhã... A gente já pega as madeiras lá e... Mano, eu não sei comer, velho, nesse jogo. Aperta o I, come. Eu não tenho porra nenhuma pra comer. Então, aqui no fogo não tem nada pra comer? Ó, eu vou colocar uma pisteca aqui, ó. É, ó. Tá cheio de coisa aqui no fogo, gente. Não, esse aí é outro, porra. Vou colocar carne aqui, ó. Quem tirou a porra da casa aqui da frente? Ninguém tirou nada. Olha aí no fogo que eu coloquei comida, viu, G? Eu pensei que o C era... Desculpa, foi eu. Do outro lado aí, ó. Não sei. Tá ficando de dia, não? Tá. Onde que o resto tá? Ah, ele tá no mirante. Que susto. Tá, vou preparar aqui o... Mas cadê a carne, mano? Tá aí, ó. Vira aí no fogo aí, velho. Tá aí. O que? Tá me batendo. Oxi, eu tô morrendo. O que que eu fiz? O que que aconteceu? Galera, eu tô com o Cid. Tem água? Alguém aí? Deixa eu ver aqui. Tem ou não, GG? Ele não te deu pra... Pra... Coisar aqui no nosso... Deixa eu tomar água do mar. Não dá, velho. E a lavada? Alguém tem o refri pra dar pro GG, gente? Gente, olha isso. Que que foi? Meu machado tá pegando fogo. Eu sou de Brawlhalla. O que que vocês estão fazendo aqui? O que que é isso aqui? É uma casa. Não, é pra fazer na água. Ah, a gente vai fazer o barquinho? É, pô. Fazer eu não faço na água. Ah, então não gasta a história, não. Não tem como tirar aí? Tem. Tira daí. Eu vou colocar lá a maquete, lá. Ixi, eu não tenho nem nada pra beber, velho. Vai tomar no cu. Que que menino feio é esse daqui da foto, velho? Vai tomar no cu. Aqui, gente, ó. O que que eu preciso? Galera. 40 toras, 3 gravetos e 4 cordas. Alguém tem cordas? Galera. Oi. Ó, tá amarecendo, eu acho. Por que eu vou nos voltar no céu? Eu não tô no céu, não. Eu acho. Não. Ó, coloquei lá a maquete da casa. Agora é só pegar a madeira. Vou quebrar aqui, senão apareceu nem o papacu. Eu tava vendo a área, galera. Por isso. O problema é que os bichos... Mas eu só tenho uma notícia pra falar. Vou morrer. Por quê? Vai pro lado? De sede. Mano, tem que ver esse negócio. Ninguém tem refri, não, gente? Eu não. Nem choveu, nem nada. Vai pegar água. Tem que ir atrás de um rio pra... Pra gente conseguir água. De noite é foda, velho. O Exode assim mandou. Dá pra ir no avião. Vai no avião, ô. Como é que a gente vai saber onde é? Ali em cima. Socorro. Tem papacu aí? Eu tô escutando os passos. Vem, ô, Germa. Vem comigo. Vamos no avião. Vem pelo menos três aí. Acho que tem papacu ali na... Galera, como que eu... Tá chovendo, tá chovendo. É, dá pra pegar água lá no coletor. Vê lá, vê lá se já caiu água aí. Eu quero saber como que eu dirigo esse esquema. É o L, ô, idiota. É o L, caralho. Obrigado. Eu acho que não vai dar tempo. Vai. Ó, é bala. Enche, caralho. Já assortou o lugar toa, coitado. Puta que pariu. Vai encher essa porra, não. Abre a boca. Eita, eu tô morrendo de frio, velho. Tá aparecendo um negócio no canto da tela. Fica perto do fogo. Fica perto do fogo. Ah, é. Caraca, eu também tô morrendo de frio. Tô indo pra aí. Gente, a... O gravete tá... Ó, tem comida aí, ó. Acho que esse fogo tá apagando. Você acha? Pega o corpo dos caras lá e vamos jogar aqui pra não apagar. Jogamos os dois. Tá forte agora. Apagou, acabou o frio. Ó, o bicho, em vez de hoje vai pegar a roupa da comissária de bordo também. Eu peguei sem querer. Tiro uso. Só que esse é meu irmão. A minha irmã. Ah, cara, eu tô com água também. Cadê a cambuca? Meu Deus, não enche não, mano. Não tá enchendo essa porra, rapaz. Se comer também não enche hidratação, não? Eu acho que até cai hidratação, viu? Gente, tá chovendo. Não tem como pegar água. Que isso? Acabou a fomeira. Alguém apertou o C. A gente vai ficar com friaca de novo. Meu Deus, tá apertando muita chuva, velho. Aqui, ó, água aqui, água aqui, água aqui, ó. Vai, vai, germã. Alguém não tá... Aqui, 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 no outro, aqui, no outro, aqui, ó. Pega graveto, pega graveto rápido. Eu acho que eu não morro. Eu que... Ah, é a tartaruga. Gente, eu sei esse cara que tá destruindo as coisas, a gente vai morrer rápido. Não pode apertar o C. O C é pra atirar. Não, é porque eu... Não, o C é pra colocar, ó. Não. O C é pra atirar. O E é pra atirar. O C é pra atirar. Apagar a fogueira, bota a pedra. Tô colocando aqui folha, velho, que eu tô achando. Tem que fazer uma fogueira com pedra. É, fogueira de pedra pra não apagar. Tá amanhecendo, gente. Deixa que eu faço, deixa que eu faço. Ó, come a cabeça aí, ó. Aqui, ó. Monta aqui, monta aqui, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu não tenho... Não tem um graveto, não. Ah, mas eu vou pegar aqui. Vamos pegar mais aqui, ó. Ó, eu vou descendo mais lenha aqui, hein. Pô, eu não sei se tá só com vocês. Enquanto eu enxugo em jogo, me dá um frio, um calafrio, velho. Você quer ser esquentado? Não, não acho que não. Se você for um esquecedor da britânia, eu quero, velho. Se quiser, a gente vai ficar deitado junto. Gente, a árvore não cai. Eu tenho impressão que tem uma ai que opta. Amba a árvore caindo. Pega lá o... Pega lá o... Vamos fazer o barco, caralho. Vamos, vamos. Vamos fazer a nossa casinha aí, velho. Pega a madeirola ali, ó. Com as madeiras. Eu acho vivo comendo, né, velho. Impressionante pra tesouros. É que eu tô comendo? Tô morrendo de fome aqui. Você tá sem comida? Alguém tem que sair pra caçar, viu? Dá pra comer a carne de tartaruga? Acho que dá, né, gente? Tá. Eu tô levando aí duas toras, porque o meu cara é o que? Bodybuilder, garante. Ah, dá sim, Gotti. Vou colocar no fogo aí, ó. Descarrinho. Coloquei a bisteca aí, ó. Ó, idiota. Para, porra, de morrer. Ô, gente, tem maneira mais fácil, mais rápido, de trazer madeira, tá? Olha o arco-íris, cara. Olha o arco-íris. Cadê? Ó o avião passando ali. Minha vida tá preta. Ó o avião passando aqui, ó. O bug aqui, ó. Olha lá em cima. Ó, o nosso avião traz, o cara traz uma equipe de resgate. Vou levar mais madeira aí, gente. Porque se a gente ficar demorando muito, vai ficar de noite de novo. Cadê o trenó, que eu tô arregaçando a rede aqui. Tô aqui, ó. Fica aqui comigo, ó. Eu tô perto do trenó. Tô indo pra aí, Zadô. Eu quero saber se alguém saiu pra caçar. Não, velho. Você podia sair, né, Germão? Eu tô pegando madeira também, ué. E com a vida que eu tenho, mano, não dá pra me sair pra caçar, não. Desculpa. Você perdeu muita vida? Perdi muita. Só tenho um teco, mano. A sede quase me matou. Tá bem que eu tenho amigos e tudo ficou bem. Mas por mim, eu deixaria. Por você, você já tinha a minha comida, né? Com essa cara mesmo. Ô, Lira, então você vai colocando aqui? Tem alguém aqui sem fazer nada, o Marcos. Folgado. Ó. O que dá pra fazer mais, gente? Vê aí no livro aí. Dá pra fazer uma jangada, hein? Aquela casa jangada, mas já... Não, jangada, jangada mesmo, pra ficar passeando. É, mas nós fica... Nós leva a casa pra onde nós quer, né? É, caralho. Por que sair só de jangada? Não. Tem como levar a casa pra onde a gente quiser. Não, nós estamos fazendo uma casa dentro da água. Ela tem um leme. Pode olhar lá que ela tem um leme. Ah, não sabia não. Eu acho que o Gwashi foi isso pra caçar. Eu gostei. Tô procurando isso. Tá bem longe. Gwashi tá longe. Gwashi, como ele sofreu também muita fome, então ele... Ele se produtificou a... Ah, eu vou ajudando o Lira aqui na cadeira. Ô, que negócio grosso. Que isso, Marcão. A gente tá no meio do lado, cara. Eu fico espalhando aí o bagulho, Grosso. Olha o tamanho da minha tora. Olha o tamanho da minha tora, Marcão. Ai, pai, para. Vai, vai, vai. Vai, vai, pauta, a cabeça, Gervan. Ah, você daí. Ih, é caindo na cabeça dele. Nova planta descoberta. Olha, não come qualquer coisa no mato não, hein. Tem que ver se dá pra comer as plantinhas aí. Eu quero saber de novas armas. Como dá pra criar novas armas? Acho que tem que combinar. Tem como achar armas na casa dos papapu. Se a gente explorar junto, a gente acha as casinhas deles. E a gente também encontra a pista do paradeiro do nosso filho. Eu quero que esse moleque vá pra puta que ele pariu. Eu não sei porque ele me... Realmente, alô, Luana. Temos um grave problema aqui. Eu quero que esse moleque mais é que se foda, caralho. Que isso, filho. Os outros vão faltar corda, hein. Tô achando um monte de caveira aqui. Acho que é o lugar dos papacu. A gente tá com fome. Na fogueira aqui ainda tem comida aqui. Vê se você acha corda aí, Quash. Costuma ter corda na... Ai, meu Deus, socorro! Socorro, socorro! Socorro! Socorro, me ajuda! Nossa, tomei um dano, muito dano. Ai, caralho. Me ajuda, Marco, me ajuda! Ai, linda. Eu não vi você aí. Oi, ele tá muito forte, cara. Pelo céu, de... Tu é cego, caralho. Tem um cara pelado aqui. Cê não vê? Cê não vê? Cadê ele? Cadê? Nossa, mano, eu tô morrendo, gente. Meu Deus. Morrendo, quer um remedinho? Será que o remedinho ajuda? Ajuda, toma aí. Eu quero, peraí. Cadê? Você vai dropar? Como é que dropa? Você tem que colocar na cumbuca. Aí não tem o cumbuca. Onde é que tem essa cumbuca, cara? Ah, véi. É a bandeja de metal, tem no avião. Ah, bandeja de metal eu tenho, peraí. Então. Pega a bandeja de metal e coloca... Peraí. Aqui só tem a opção de comer. Aperta o segundo botão. Aperta o segundo botão. É o Fluk. Ah, ele fazia comer, velho. Ah, tem aqui. Ah, vai trocar no pão. É só colocar na mão, Marcos. Que eu consigo pegar. Oh. Mas... Ó, agora coloca o botão aqui. Tá perto que eu ir? É, tenta colocar um negócio de lá. Ah, ele não vai, velho. Toma não, porra. Putz, mano. Olha quem compara a vida, gente. Eu preciso saber, porque... Minha vida tá baixíssima, velho. Se aparecer mais papacu, eu morro. Eu também. Toma, mas olha. Tá aqui. Conseguiu? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tô indo, tô indo. Achei um tubarão. Vamos superar a vida, galera. Tubarão? Tem, tem tubarão. Aê, achei remédio. Boa, aqui. Leva o remédio lá pro Germán. Germán? Tá doente? É, ele tá com pouca vida. Eu tô, baixa, baixa madeira aí. Quantas? Ai, papacu. Meu Deus. Ajuda, ajuda, ajuda. Cadê o Washi? Tem dois, tô correndo. O Washi tá longe. Tenta correr pra cá. Eu achei uma cabana de madeira. Tô chegando aí. Caraca, esse remédio recupera a vida mesmo, hein, ô, Max? Cadê você? Tô indo até o Washi. Acabou minha vitamina. Tem que entregar o negócio a ele aqui, ó. O remédio. Calma, tô chegando, Max. Eles entram na água também? Acho que sim. Tá, algum... Tô aqui, tô aqui. Muito fundo, não. Remédio, germán. Remédio, remédio. Você perdeu muita vida? Não. Seria apanhando. Sou eu, caralho. Tá louco? Chegou, toma aí. Vou dar paulada nesse sapado, senão ela vai seguir a gente. Só falta madeira. Ei, só falta corda, hein. Quatro. Ficou bom, eu. Remédio, germán. Eita, eu tô com sede, velho. Mano, a bicha morrendo, ela dá uma risada de... Como uma gazela. Como faz corda? Você tá me vendo aí? Tá com sede. Olha isso aqui, bicha. Peraí que eu tô matando a gazela. Já dá que eu executo ela? Ela tá viva ainda. Tá, ela tá gemendo aqui no chão. Executa. Sem dó. Sem dó. Fatality? Ah, ela nasceu de novo. Nasceu. Ai, viu? A gente nasceu de novo. Ela levanta e eu bata dela e ela cai de novo. Tem uma cabaninha aqui. Tô indo aí. Deixa eu só finalizar ela. Não sei se dá pra usar pra dormir. Nossa, velho. Ô, esse jogo é cruel, mano. Caramba, espalho. Você matou a gazela, Washi? Matei. Pegou a carne? Comendo, enchendo a comida total, você recupera a life. Ah, boa. Valeu, Lilo. O que que ele tem que morrer ali? É o... Oh, o tube tape. Acho que dá pra dormir, hein? É, acho que dá. Será que não tem... Ah, esse aqui é pra salvar o jogo, gente. Não. Mas dá pra eu continuar lá. Isso. Só que eu não sei se só eu preciso dar ou vocês também. Isso eu acho que é. Ó, por via das dúvidas eu salvei. É, porque... Não, é, realmente. Se eu salvar e depois chamar vocês, vai continuar no mesmo... E se o tubarão é só enfeite? Não, a gente vai voltar sem nada, entendeu? Eu acho que dá pra comer a cabeça do tubarão. Dá pra deixar como... Uma estaca, né? Aqui. Tenta cortar mais aí, vê se dá. Não dá não. Só a cabeça. Só a cabeça? Vou levar lá pra... Sabe o que é como deixar como enfeite? Será que não dá pra jogar no fogo? Pode ser, é verdade. Ó, a gente precisa coletar corda pra gente terminar nossa casa, hein? Vai voltar quatro cordas. Onde fica? Então, a corda eu acho que a gente vai achar no... No negócio dos papacus, tá ligado? Ó, tá viva ainda. Não, matei ela, tá vendo? Vou mexer na cabeça aí. Hã? Hã? O que foi? Eu vou achar... Tava mexendo na cabeça agora há pouco. Tava mexendo mesmo a cabeça. Sério? Aham. Vou arrancar só pra não ver o restado. O restado. Não dá pra tirar essa corda daí, não, Marcos? Ah, não. Pronto, agora ela não mexe mais na cabeça. Pra tu fazer corda, tu pega os tecidos que tu tiver e junta tudinho. Ah, verdade. A gente tá falando esse tempo todo, você tá aí mudo. É, calado. Eu descobri agora, eu fiz a primeira agora. A descobri não, eu descobri. Eu a descobri. Eu vou receber. Eu venho já, venho já. Vou deixar meu menino jogando aqui. Jogando aqui com vocês. Vinícius! Eu vou aqui pegar uma pizza e vou deixar meu menino jogando com vocês. Manda ele falar com nós. Ó, gente, tá vendo os negocinhos ali no livro? Quando você aperta o B? Quando você passa o mouse em cima, ele libera mais camadas lá em cima, tá? Mas aonde? No livro. Aperta o B, aí passa em cima de qualquer coisa lá em cima. Ah. Ele abre mais menus lá pra cima. Ah, sim, sim, sim. Tem um monte de coisa pra fazer. Ó, marcador de graveto. Tá, agora a gente precisa de quatro cordas. Gente, alguém fez corda aí? O carro na árvore. Vou fazer o carro na árvore, velho. Meu Deus. Deixa eu ver se é possível aqui. Qual o teu pobre inventário? Opa, I. Aí, fiz uma corda, gente. Tem que juntar os trapos. Você junta todos os trapos, aperta o I, junta os seus tecidos com o segundo botão. São sete cordas. Sete? Não, sete tecido junto a fazer uma corda. Aí, falta mais dois agora. Ah, tem uma lembre. Alguém tem tecido? Eu tenho aqui. Só que eu tenho um pouco. Acho que não dá pra fazer mais. Então, o meu falta só três. Vou te mandar. Vou te mandar. O quê? Guax? Também tem alguns aqui. Eu tenho corda aqui, galera. Vou seguir corda pra nós. Deixa eu ver como é que faz. Aperta o I, bandeja, com o segundo botão do mouse, e segundo botão de novo em cima da bandeja. Onde? Não sei como é que tiver. Vou remover. É aqui. Como é que joga? Cadê? Cadê? Aqui, Lira. Pega aqui. Você quer fazer? Pega aqui. Na mão do Guax. Como é que você fez, Guax? Eu não estou conseguindo. Ah, tá. Bota o item aqui. Combina o item com o negócio. Galera, quem precisa de corda aí? Aqui, ó. Aqui, ó. E daí? Tenho muita corda aqui. Como é que eu... Só vai lá na... Só vai lá na... Só vai lá na coisa. Você tem muita corda ou...? Tenho três. Então vem cá, ó. E monta já. Olha o palco! Olha o palco! Vem aqui, vem aqui. Vem aqui na casa e aperta o... Qual o botão? Pronto. Feito? Tá pronto a nossa... Nossa casa já é ligada. Eu... Saiu... Lá eu me arrepiço. Uhuhuhu! Ae, beleza, beleza. Ae, eu vou salvar no espaço no topo. Tá bom? A gente tá longe da... Tá séria? A gente tá longe da árvore? ae... O que a gente pode fazer agora? Deixa eu ver aqui no livro. Vamos fazer a nossa fortaleza? É, porque vai vir muito... Ah, então, uma coisa que eu esqueci de falar. A cada dia vai piorando os papacu. Então talvez seja interessante realmente a gente fazer uma fortaleza aqui. Porque cada dia que passa o papacu fica mais forte e vem bastante. O que, Lilo? 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 Ó, como é que faz o muro aqui, ó? Aparente personalizada. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, cadê? O que, Lilo? Cadê? Ó. Daí... Eu já tô fechando aqui, galera. Tá? Do outro lado? Não precisa fazer tão grande, não, tá? Faz um negocinho mais suave mesmo. Tá bom assim? Ah, esse aqui... Não, vamos colocar as muralhas maiores, não? Ah, eu não sei, não sei, não. Tem carne na fogueira, hein? Tem carne? Tá, tô fome. Eu acho melhor fazer aquelas madeiras grandes. O problema é que vai gastar bastante, mas... Ó, quer ver, ó. Vou fazer uma simulação aqui. Uma vez só, uma vez só. Como é que faz? É B... Parede, não. É melhor muro de pedra. Peraí, deixa eu ver. Onde que você tá vendo isso? Eu não tô achando. Construção... Como que eu tiro? Muro de pedra... Parede básica... O barro de pedra é pequeno? Não, tem que ser maior. Tem um negócio maior aqui. Parede personalizada... Ué, gente, cadê aquele... Muro de madeira grande? Eu já cerquei aí tudo, galera. Pra quê? Agora é só pegar madeira. Ah, boa, garoto. Mas e a saída? Tão dormindo, caralho. É a saída pela água. A saída pela água. Não, tem como fazer a saída depois. Não, bota pra cá, ó. Vocês vão ficar só isso. É, dá pra aumentar hoje, Gigi. Como é que aumenta aqui? É, pô. Eu não sei qual é. Ah, então cancela ela aí, véi. Como é que cancela? Aperta C. C, C, C. Só segura C. Pensa aí que eu vou levar o... Precisamos de mais um treinor pra agilizar o trabalho aqui. É, eu vou levar aí pra aí. Eu vou levar aí e vou fazer o treinor. Pode... Eu vou ir cortando aqui e vocês se viram depois. Eu também vou cortar. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô vendo papacu, galera. Tô vendo papacu, galera. Calma. São dois. A minha esquerda. Cadê? Esquerda? Esquerda? Cadê? Esquerda? Cadê? Eles tão chegando perto. Deixa ele chegar mais. Coloca aqui, gente, no treinor. A madeira. Cadê? Você pega com o E e joga com o C. Tem um comigo aqui. Tem um comigo aqui. Tá, tô aqui. Tô aqui. Tá. Cadê? Deixa ele chegar. Deixa ele... Oxe, ele pulou. É um macaco essa porra, carai? É um papacu. Foi embora, foi embora. Ele recuou, ele recuou. Tem outro aqui comigo, guys. Sério? Sério? Aqui, ó. Esse aí achou um veado aí. Ele não tá indo. Ele não tá indo. É o C, eu sei. É o C, eu sei. Tá indo atrás de alguém. Cadê? Vamos fazer amizade aqui. Eu preciso falar outra coisa. Eu levo. Eu levo. Leva lá, leva lá, leva lá. Tá. Ajusta aí, Lilo. Cadê o papacu? Ah, você tá aí. Tá aí, não é frente. Corre não, Lilo. Não, deixa ele correr, velho. Eu não tô cansando briga, não. Ah, não. Ele bateu. Me ajuda, gente. Tem dois aqui. O watch tá aqui, tá apanhando também. O watch matou. Assolta o carro. Cadê o outro? Assoltei. Sumiu. Pega a madeira. É. Pega a madeira e vai ajudando a montar o muro aí. Não morreu. Não morreu. São só dois. São só dois por vez. Por hora. Por hora. Não, tô falando da... Subiu na árvore. Tô falando da madeira. Ele subiu na árvore e sumiu. Ah, não, mano. Mentira. Isso aconteceu. Ele subiu na árvore e sumiu, velho. Tem. Vão fazer logo essa coisa nossa aqui. Tô tá ali e derruba a madeira aqui. Cadê o trenó? Traz o trenó de volta aí. Troina aí. Vou deixar aqui ó. Perto do... Espilos Espirit, espirro lança Bora, bora, bora Tô com uma machada Que barulho foi esse? Foi a madeira Tem comida aqui? Vê se tem na fogueira aí, o Guache colocou Guache é o É o Ai, ai, pulou Pachorro, velho Pô, ele saiu da árvore Ele subiu na árvore, sumiu E depois pulou em mim Bota aí na fogueira pra poder sair Pra fazer armadura Armadura com quem? Com osso? É Não viu nada Não é que a gente que jogou com o pombo não? Não Ele tinha um armadura de osso Ah, mas o pombo a gente espera qualquer coisa Eu vou levar o negócio lá Já volto Caramba, eu achei um monte de cabana aqui Achou? Vinha atrás de uma gazela Não precisa deixar o muro tão alto não, tá gente Não é preciso não Deixa numa altura legal Acho que eles vão pular tão alto assim Não é nem uma arranhação Adoro Senão a gente ia ficar muito tempo coisando madeira Cadê o resto dos canibal? Fala a mão Fala a mão Tá escurecendo Eita porra, a madeira voando Como é que descarta item? São só... é... eu acho que é o ult Tem que fechar o outro lado ali também Vai fazendo a projeção É Eu vou arrumar o trem não Cadê? Caramba, tem umas dinamites aqui Tá, achei de madeira aí, cara Tem umas dinamites aqui Uh, dinamites é legal, hein É como matar os gordões e as aranhas. Não fala, não fala, não fala. Não fala o que tem. É cheio de coisa, mas estou carregando muita coisa. A gente tem que aprender sozinho o que vai aparecer, Vinicius. Não fala o que tem. Tá, vou só observar. Ajuda a nós, mas não fala o que é. Oh, esse trenó dá pra passar por ali pela casa? Dá pra passar pelo portão? Vamos ver, vamos ver. Não sei. Fala, meu pai. Aqui abre o portão. Tá aberto. Como é que abre? Pera aí, pera aí. Acho que não passa não. Não passa não. Não passa não? E como a gente vai fazer agora? Faz por fora, pô. Faz por fora. Aqui, ó. Faz por fora. Vem, gente. Vem, gente. Vamos se reunir que está escuro. Fizeram a casa já, né? A gente tem coisa lá do barco. Beleza, pelo menos isso. Ainda não está terminado o nosso muro. A gente precisa... É, está muito escuro. Não vamos voltar lá, não. Alguém tem água aí? Vem aqui na cumbuca, ó. Não tem na cumbuca aqui, ó? Das tratadoras? Não tem na cumbuca. Ah, pa... Me esqueci o que passa tanto, senão você joga esse aqui. Oh, destruiu essa... Essa fogueirinha pequena? Não precisa mais. Gente, deu ruim esse aqui, viado. Que que deu ruim? Ah, fechou aqui fora. E aí, galera? Olhem pra mim. Olhem pra mim, galera. Você trocou um baguizinho? O que? Notou? O que? Diferente? Ah, você está com a armadura de osso ali na mão, né? É. É isso aí mesmo. Precisa de muito osso pra fazer armadura? Precisa de um pouquinho. Osso e tecido. Vai ficar bonita, viu? A base. É o básico, né? Porque senão é que morre Liz aqui, sim. Parece que os papacos vêm com um espingarda do Hunt. Você é louco? Coloquei mais uma armadura agora. Presta atenção nas vidas, tá, pessoal? Pra não ficar... Tenho duas armaduras. Dois baguizinhos de armadura. Quantos ossos você usou? Cara, são cinco ossos e acho que três bandagens. Três bagulho de tecido. Ué, seu boneco tá todo sujo de sangue. Dá uma apulada ali. Vamos continuar pegando... Madeira? É. Cuida! Sabe o que a gente pode fazer? Sim. Umas tochas aqui no caminho, velho. Porque tá feio aqui. Eu tenho tochas aqui. Eu vou levar então. Porque os canibal tem meio de luz. Ah, então vou voltar, viado. Porque esse canibal nem sabia dessa porra. É, mas só que... Se tu tinha melade sem ter pra tomar, mãe, porque... Se não... Exode, eu tô com luz aqui pra você. Tá, vou fazer aqui, ó. Isso, bota aí. Aí, boa garoto. Cadê o... Eu vou levar o carrinho lá pra Madeira. Não dá pra botar fogo na flores. Não dá pra botar fogo na flores. Não dá pra botar fogo na flores. Olha só, já. Olha só, já eu tô ficando com medo. Eu vou fazer um suporte de sodio, de... Não, como é, né? Eu tô pegando a Madeira no escuro. Tô com medo, Zonzo. Mais não. Já pagou, Resódia. Fudeu. Vambora. Deixa eu combinar a outra. Cuidado, Lê! Ai, vai dar susto. Onde? Tá gritando. Volta, volta. Eu vou. Ai, meu Deus. Quem é que tá dando a luz ali? Que que é aquela luz? É Zodiac. Corre, Zodiac. Vem. Pera, deixa eu matar. Tem medo de mim, ó. Vem. Vem aqui. Vem, grita. Vem, viado. Bate em mim, não. A gente ficou dois. Cuidado. Batei, não matei, não. Batei, carai. Pega os dentes. Pega os dentes. Pega os dentes. Pega os dentes. Já freguei. Pra melhorar o dano da arma. Leva lá. Leva lá no fogo. É, vou levar lá. Como melhorar o dano da arma? Botando o dente. Só apertar, botar o machado e o dente pra combinar. Olha só. Ó, eu gostei mais do filho do Leo do Marco que ele. Eu também. Ah, eu não consigo equipar. Por quê? Ah. Mas agora eu tenho uma arma pica. Olha a minha arma aqui, carai. Nossa, ela é feita de mão, velho. Que fraco, cara. Cadê? É uma mão, velho. Dente. Ah, sacana. Ados de dois canos. Precisa de quantos dentes, velho? Coloquei um monte aqui, não foi? Olha, ele aumenta o dente. Ele aumenta o dano e a velocidade. Eu tenho dois dentes, quer? Me dá aí. Mas quantou, Nick? Uh, little. Little. Ô, gente, para de levar madeira aí sozinho, pô. Coloca no carrinho aqui, pô. Quantos dentes precisa, carai? Ai, eu não sei. Ó, aqui tem um suporte de Thor. É bastante. É bastante. É bastante que precisa. Tem um suporte de Thor aqui do lado de fora. Quem for vindo com o carrinho, só botando nele. Vou patear no rumo de dente. Mano, tem uma lanterna ali na floresta. O que que é aquilo, gente? Lanterna? O papo usa lanterna? Eu sei, peraí. Eu sei. O que que é? O que que é? O que que é? Tem uma tocha nas costas? Não sei. Tem uma lanterna. Tem uma lanterna. Para de falar no jogo, galera. Se tiver uma tocha nas costas, é um band de papacu. Ah, não. Não vou falar, não. É tipo uma... Uma tribo. Junta. Meu Deus. Vamos ver uns quatro ou cinco. Bom, ainda bem que ele não me viu. O mais forte é o da tocha, que ele é ligeiro. E forte. Mais ligeiro que aquela menina ali, né? Ai, tem o papacu da máscara de couro, que o bicho é ligeiro, viu? Gente, é melhor a gente equipar nossos equipamentos aí. Equipar nossos equipamentos, meu irmão. É. Aprimorar nossos equipamentos aí, porque... Fogueira tá acabando, guys. O que que precisa? Ó, combo. Galera, se vocês combinarem um pedaço de tecido com o machado, ele... Ele dá bom. Eu sei, já, eu sei. É, dá... Pega fogo. Pega fogo, né? É, o do Ragnarok fogo. Ué, eu botei... Ah, são seis ossos. Quem tem placa de circuito, né? Dá pra fazer explosivo. Ó, o Bomb! Pera aí, Riqui. Placa de circuito, dá pra fazer explosivo? É. A gente consegue achar as placas lá nos containers lá que a gente passou. É, mas alguma coisa aí que eu esqueci. Ó, o Bomb aí! Porque tá aqui flecha. Não dá pra pegar ele na marreta? Não, mas não. Não acho que só já dá. Ó, é... Pra explosivo é fita, relógio, é... Bebida. É bebida. Faz algumas coisas aqui que eu não sei o que que é. Como eu faço a parte de baixo? É só fazer armadura também? Tranho, papel, capacete. Ó, já tem um arco e flecha, ó. Ajuda aí, gente. Falta pouca madeira pra terminar a construção. Com couro... Com couro de animal e... E... E folha dá pra fazer uma armadura, ó, galera. Ei, eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Se você matar um Bomb, né? E ele dropar couro, você aí dá pra... Tipo, uma roupa de frio. Pra você sobreviver no frio. Hum... Galera, acabou a água. Se você for pra carmô, tem a lá pra zerar o jogo. Tem que dar um jeito de... De pegar mais água, mano. Acabou a água aqui? Tem mais água aqui? Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Tem que botar mais desse negócio de água. Vamos fazer bonitinho, cara. Ó, 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 ó. Vamos fazer aqui no cantinho, pô. Tem uma pedra... Eu vou fazer uma... Ó, 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 ó. Vou pegar mais madeira lá pra finalizar o muro. Tá, ó, Zozo, vai pegando naquele negócio e botando aí... Aí fora tem um negócio de... De madeira. De botar as madeiras. Um negócio de botar as madeiras. É. Ó, que essa lanterna aqui, gente? Não, peraí. Que lanterna? Deixou bem. Ah, ele tá com flerna, não esquece. Ah, não. A noite tá durando, hein? Eu macho tudo, Zozo. Ó, eu botei três coletores de água aqui. Quem me ajudava a fazer, eu ganhei a mão. Eu ganhei o quê? Um beijo. Galera, alguém tem pena aí? Não, né? Quero um beijo de mulher. Pena. Ó, tem um corpo de canibal aqui, bugado. Bota ele lá na fogueira, esse vagabundo. Ó, o jogo tá largando. Aqui tá na mão, ó. É a tua internet. A internet do teu pai. Manda que você vai pagar uma internet melhor. É, essa daqui é um lixo mesmo. Por favor. A barrinha é cinza. Nem eu consigo jogar direito. A cinza? Aham. Peraí. A cinza é a do meio, né? Ahn... Primeira. Ah, não. Quebrou o milagre. Primeira, gente? Tá aí na cabeça do Exode. Eu não sei pra baixar. Tem quatro barrinhas, não é? Ahn... São três. Três. Ahn... Quatro, né? Não, é três. Três barrinhas aqui. Uma vermelha, uma azul clara e uma azul escura. A azul clara e azul escura. Azul escura... Azul escura é... A cinza é a fome. Não, sem ser o estômago. Cara, não sei. Que que é, ô... Quando eu fico perto de vocês, começa a largar. Que que é, ô Vinícius? Você sabe? Ué... Não sei. Quando eu fico... Olha, quando tu acende o fogo, eu fico perto de tu, começa a largar. É, deu uma largarada aqui, mano. Olha aí, ó. Vou ficar longe. Malu... Ixi, marido. Caraca, tem que ver o que que é isso aí, eu acho. Eu não sei. É... O do lado da vida. Ah, tá baixo pra mim também. Não sei o que que é. Do lado da vida? Aqui, Azul. Aqui, ó. Tem um negócio que entora aqui, ó. É, mas vamos colocar aqui, ó. Ah, ainda mais botou. Ó, não abre. É, essa aí não tá abrindo por fora. O que que houve, gente? Desliga essa luz aí, velho. Tá travando aqui. Tô... Tô muito lagado. Ah, meu pai. Travou tudo aqui, ó. Que que é isso? Travou tudo aqui, ó. Desliga essa luz aí. Travou. 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 Seu jogo travou aqui. Ah, voltou, voltou. Essa luz aí, gente? Que porra aí. Tá com luz, Ozu. Para com achá-lo. Não sou eu, não. É, Zozu. Tá vindo na tua mão, pô. Não, eu não tô com luz, não. É o... Tem duas acesas, parece. Travou no jogo, velho? O... O meu tá aí... Oi. Mas não é o jogo, né? Não pode ser a luz. Isso aí não, velho. É a luz, velho. É a luz, velho. Desliga essa luz aí, gente. Tô travando. Oi, ó. Tem que ligar a luz. A internet caiu. Desliga essa luz ou o Spirit Lost? Eu já desliguei, caralho. A tocha tá ligada na sua mão. Olha aí, meu filho. Já desliguei. Tô com dois FPS. Já cair, Zozu. Já volto, já volto. Eu cair? Eu até botei. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Tem muita red de todo mundo, essa tocha aí. Pelo amor de Deus, uma tocha acesa dá pau no jogo, velho. Que isso? Fala, meu pai. Voltou, voltou. Tô com oito FPS. Ai, ai. A... Mano, tá travando muito aqui, velho. Eu vou sair perto dessa tocha. 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 Eu vou tomar banho. Olha lá. Que isso, gente? Mano, isso é nessa tocha. Eu não tô com a tocha acesa, mano. Eu não tô com a tocha acesa, mano. Eu tô vendo aqui. O... 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 Isso é o quê? Aqui o cara tá no mal atrás. Trava no jogo. Aqui tá aparecendo. Aqui tá aparecendo o Guache com a tocha na mão. Eu nem tenho tocha. O Spirit com a tocha na mão. Eu não tô com a tocha. Meu jogo voltou. Só você que tá com a tocha acesa, gente. O Guache tá com a tocha acesa, gente. O Guache tá com a tocha na mão, sim. O jogo tá muito abogado, então, Guache. Porque... Aqui tá claramente você com o puta clarão e o Spirit Lost. Vocês também tão. O Marcos tá... É... É... Também tá. Eu? Eu... Eu não. Eu tô com um negócio... Quer que eu tire foto? Eu vou tirar foto e vou mandar no Guache. Não precisa, não precisa. Fica na minha frente aqui, caralho. Ali no Discord. Eu vou tirar print também. Eu sei que a porta tá abrindo vocês de trancar. Fica perto de mim, não. Eu vou ir pro mato. Fica vocês aí pra tirar foto pra você ver, caralho. Não. Caracho. Como é que você tirou o print, Guache? Eu sou é tu, Zuzu. Meu Deus. Não é, mano. Olha aí, eu tô mandando o meu print, velho. Olha o... O seu jogo tá rodando. Vocês todos tão com... O meu tá rodando muito travado. Eu tô com 24 pés. Zuzu, o que que é isso aqui, Zuzu? Olha ali. Eu mandei o print ainda. Olha a tua ali. Um clarão. Ah, então... Então tá bugado. Então bugou o jogo, gente. Olha... Olha lá a minha mão em cima ali. Ué? Vamos gerar lá. Olha, Zodia, corre lá pra salvar. Eu vou salvar. Vou correr lá pra salvar e a gente entra de novo. Eu vou lá salvar o meu jogo também, porque... Eu vou entrar lá com vocês. Nossa, mano. Nossa, mano. Que isso, gente? Que porra é isso que aconteceu? Tudo nada, velho. Nossa, olha o jogo, mano. Tá mega lento. Tá mega lento. Então nem vale fazer essas tochas. Eu tô com 14 FPS, eu. Eu tô com 14 FPS, eu. Eu vou morrer de fome. Tô sem fome. Tô sem fome não. Eu tô hambriento. Calma, gente. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Deixa eu salvar o jogo primeiro. Ai, meu Deus. Ai! Nossa, parece que eu tô vendo tudo lento, tudo... Tu tá rápido demais. Eu também. Vai ser o chupacu agora. Melhor a gente ser... Chupacu. E salva. Tem que ser na cabana aqui, ó. Cadê? Melhor geral vir salvar, né? É, melhor geral vir salvar aqui. Mas fica... Todo mundo perto um do outro vai... É, então vai dar ruim. Deixa eu salvar primeiro. Tô salvando aqui. Vou fazer uma cabana dessa lá em casa pra gente ir. Salvei. Salvei o jogo. Tá, tá indo. É apertar o quê? Aperta o C na cabana. Aperta o C na cabana. É onde a gente achou aquele tubarão, sabe? Aquela cabaninha. Seu que tá do jogo, será que fecha pra vocês? Tem que mandar o coisinha vir pra cá. Vem pra cá, ô... Ô filho do... Nossa, velho. Eu tô vendo. Eu gosto de vir com essa lanterna na mão, velho. Só vendo travar. Pode sair do jogo já. Eu vou ter que lanterna. Não. Não tô... Eu vou sair pro menu principal aqui, velho. Eu também vou. Talvez. Gente, que bagulho bizarro. Saí pro menu mesmo. Tô saindo. Foi do nada. Foi mesmo. Todo mundo acendeu o negócio do nada. Aí quando eu cheguei perto do E0 começa a travar primeiro o meu. Ei! Onde você está tinha uma arma e lá tem peça de uma arma perdida lá. Ah, mano. É pra montar um A de dois canos. Igual do Hunt. Boa. Isso eu não sabia. O pão... O pão botei. Calma, gente. Vou criar... Vou criar uma partida. Ah, mano. Vai crachar. Crachou. Calma, gente. Crachou. Calma, filho. Calma. Eu vou sair fora. Eu vou tomar banho agora. Ah, mano. Vai, vai, vai. Vai. Agora não. Tô criando a sala aqui. Quando você estiver disponível... Agora eu consigo mais sair. Dá out F4. Ah, vai. Eu sei. Acho que eu... Acho que eu... Acho que eu consegui sair. Peraí. Vou dar out F4 aqui. Vai. Valeu. Valeu, meu Deus. Valeu, meu Deus. O computador explode. Ué. Você foi convidado para a sala. Aí eu tenho que entrar com o novo? Vixe. O meu também apareceu novo. Vocês clicaram? Não tem o potão de continuar, não? Não. Zuzo. Eu cliquei em continuar com o mesmo... Com o mesmo save lá que eu salvei. Caralho. Ele não salvou, mano. Calma, gente. Às vezes no meu save salva as coisas de vocês. Eu já... E como é que eu jogo com vocês? Aparece que jogar acompanhado, é? Não. Eu vou sair fora. Eu vou tomar banho. Ai, valeu pela jogatina, galera. Jogo legal, hein, mano? Você vai ver que o negócio vai piorar depois. Ah, eu gostei do jogo, cara. Gostei. Eu vou tomar um banho ali que... Tô fedendo pra caralho. Ei, Exode. Oi. Tá indo naquele dia lá que eu dei a gasp no cara, no hunt, naquela vez, na... Tá escondido de uma... Tá escondido de uma... Tá escondido de uma... O Germant, tá... Só dá a cara em... Tá escondido de uma... Será que não foi alguma configuração, não? Que foi feita? Que tem que deixar pra... Tipo, deixar no mais... Tipo, deixar no mais... Ó, eu já nasci com o isqueiro ligado. Desliguei o isqueiro. Putz, nasci num lugar muito aleatório, brother. Ó, o... Vai ser um lugar muito aleatório, vamos lá. Pode pular? Tô chegando perto de vocês aí. Ai, que susto! Era pro jogo eu ia me transportar pra cabana lá, né? Não tô entendendo. Vai ser sempre assim? O quê? Eu acho que tinha que mudar alguma coisa na hora de criar o servidor. Não tem... Não tem muita opção, eu acho. Tem apenas a opção das pessoas... E... Privar a sala. É somente isso. Não tem mais. Já tentou não tirar o privado? Cara, isso... Que que isso tem a ver? O privado... Eu não vou deixar que ninguém entre na nossa sala pra encher o saco. Mas eu acho que nem mais consegue entrar. Tá. Só você precisa chamar se ficar pesado. Então... Mas se eu deixar aberto, Guax, vai ficar entrando um monte de... De língua aleatória, entendeu? Então... Tem com senha? Tipo... Com senha? Eu não sei. Eu não... Não tenho opção, pelo menos. Gente, tem que ter essa rambada de cabana aqui. Gente, eu já cheguei. Tem um monte de coisa. Eu tô indo pra eles. Tá indo mal fica. Vou quebrar os top deles aqui. Eu nasci meio que aleatório de novo. Eu perdi os itens, né? Então... Eu acho que tem que configurar alguma coisa. Eu acho que por isso que é bom a gente coisar... É... Salvar o... Porque tem como criar armazém. Tipo, guardar nossas coisas pra não perder. Porque... Mas... Mas... Sempre foi assim. Vocês acharam nosso negócio? Tem. Fica no... No coisa aqui, a base. Ela tá aí? Fica a amostra. Tá onde? Eu não tô vendo. Tá aqui. É... Base do Exodia. A base do Exodia. Ixi... A base do Exodia. Ixi... A base do Exodia. Ah, gente... Não, não é lá não. Eu saí de lá e só um monte de... Como? Não, porque... Se não tiver, quer dizer que é fracassão. Alguma coisa aí. Ah, gente. Não fala que a gente perdeu nossa coisa não. Acho que ela tá guardada lá. A gente só precisa localizar. A burrice. Tá vendo? Base do Exodia? Não, aquilo ali não... Não é a base nossa lá. Só passa no Exodia. A gente não criou uma cama lá. Por isso que não salvou. Entendeu? Devia ter criado alguma coisa lá pra gente salvar lá. Eu tá arqueando a barca pra mim pra eu poder... Que pariu. Até a gente achar a nossa base de novo. Se tiver, né? Começou um mundo novo. Não, não começou não. Eu continuei o jogo, Leroy. Eu usei o save pra iniciar essa partida, entendeu? Não, gente. Olha lá. Tua base é depois disso aqui, cara. Pode ir aí que você vai ver que não é. Pode ir. Já foi lá? Tô saindo aí. Eu nasci aí. Agora cadê tu tá nesse aí perto de mim? Tô indo aqui pro baixo. Tô farmando aqui. Nesse aqui tem tipo uns caras no gigante. E tu mata do cozer que também foi armadura. Meu Deus do céu. Olha o que o pessoal fez. Eu já tô cheio de loot. Consegui pegar mais neto. Achei flare. Tô cheio de loot também. Paco, me ajuda aqui, velho. Tô sozinho, tô com medo. Alguém tem um cantinho aí? Alguém tem um cantinho? Não, cantinho não. Eu vou procurar a praia, mano, pra gente achar o nosso campo lá. Será que é pra cá? Viu, Zezé? Eu acho que é pra cá. Ué, mas pra mim tava parecendo... Você achou? Perdemos uma barraca de folha. Perdemos tudo. Não, não perdemos não, velho. Perdemos? Mas não tinha que achar a casa não lá? Então. Tem que procurar agora na praia, né? Olha onde que tá o seu save, viado. Então. Tá o meu save aí porque eu só vi no praia. Não tem que procurar em um lugar aleatório, não na... Não no nosso coisa. Tipo, a gente precisava criar uma casa com save automático. Com save aí. Automático não, com save. Eu acho que o jogo entendeu. Como eu só vi numa barraquinha, o jogo entendeu que eu... Que eu não era pra não selar de novo, sei lá. Agora vai ter que procurar nosso cantinho lá. E pior que não tem nem mapa, velho. É, mano, não tem mapa não. Eles vão acarar esse jogo, é isso? É, eu vou correr aqui e vou tentar achar. Porque eu dei de cara com um penhasco aqui, velho. É um buraco gigante? É pazarão, o jogo, sei. Caralho, cadê o negócio? A casa dos outros, ó. O problema é que esse mapa é grande, eu acho. O problema é que esse mapa é grande, eu acho. Tá matando boneco. Bom, meu velho tá morrendo de fome. Ó, Marcos, deu um bagulho muito doido aqui. A lanterna de todo mundo acendeu. E aí começou a travar o jogo pra todo mundo. Aí a gente teve que... Ah, meu Deus. Eu salvei o jogo, aí todo mundo saiu. Continuiu o jogo de novo. Só que aí todo mundo nasceu num lugar aleatório. Longe do... Das nossas construções. Não. Papacu aqui. Puta que pariu, vou cair de papacu. Vou morrer. Vem pra cá, Marcos, perto de mim, viado. Onde é que tu tá? Aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah. Ih, não tem comida não, eu tô morrendo aqui de fome. Tem, viado. Ó, tá ali na nossa reta aqui, ó. Tá vendo. Ele é forte, esse daí. Caramba, tem uns aqui. Matou a mãe, ó, viado. Oi! Ai, filho da puta. Que é morto. Porra! Deus eu morremos. Não, fala isso não. Tem um bando de papacu aqui, pum. Tem um cara com uma caveira aqui, me matando. Matei. Tem remédio, vocês aí? Vê se tem remédio pra tomar uma piramida. Mano, tá cheio... Cadê o Little? Morreu? tem mais um. Putz, achei um barco, hein? Tem mais um papacol ali, viado. É bom, a gente tem que achar comida. Não, mentira, ele gosta de manhã. É bebida alcoólica, mas não é remédio, puta que pariu. Remédio, remédio, toma, toma, toma. Eu tomei bebida alcoólica, não mudou nada. Ah, aumentou. Esse barco funciona, Marcos? Não. Achei um barco aqui. Mas lá dentro tem corda, corda e remédio. Não, depois eu vim pra cá, vou tentar achar a nossa... Bora, bora, Lira, bora, bora. Voltei do começo. Cadê tu? Putz. Tô indo reto. Tenta vir pra onde eu tô, eu acho. Vamos ver se a gente chega no exótico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pô, exótico. Exótico. Eu voltei do começo e não tenho mais comida no avião. Eu já comecei com fome. Se você tá perto do avião, você tá perto da nossa base. Mas todo mundo nasceu no avião, agora. Ih, tava diferente? Sim. Puta que pariu, velho. Opa, peguei um peixe. Outro. Uhu, pegando os peixes tudinho dentro d'água. Ah, agora não dá mais. Opa. Acho que eu achei, acho que eu achei. Achei a âncora. Mano, tem alguém correndo atrás de mim, velho. Achei o save aqui. Ai, mano, por favor, onde as construções tá lá? Ah, eu não tô vendo nada. Nada aqui, papaculo. Eu acho que tem alguém atrás de mim. Não, é não. Ai, tomar não. Lira, tenta aí ele. O que, viado? Não, tô aqui. Tô quase morrendo de fome, velho. Tem que fazer uma fogueira pra eu narraçar esse peixe que eu peguei. Tô bem com esse um não que eu, velho. Ai, eu tô achando que já era, viu? Ô, Guaxi, gostaria? Gostou. Eu queria fazer uma pergunta técnica. Tipo, eu fui... Não entrei não, não entrei não. Eu liberei até o... Eu entrei. É cheio de bicho, sobe na corda de novo. Qual que tu ficou farmando agora? Ah, eu fico só na 15. Só na 15? Uhum, que não é tão difícil. Já chama a praia, já chama a praia. Faz uma fogueira aí, exode, rápido. As primeiras, às vezes dá 16, depois fica dando 10. 6, aí depois você faz muito e fica dando 6. Tá, entendi. Mas não é praia, não é de boa. Já era nessa construção, não salvou. Não sei porquê. Ah, tu lerás. Você sabe, pô? Você sabe, pô? Não? É uma bosta, velho. Vocês nos jogaram? Já salvavam? Vou criar um safe, mano. Vou criar um... Vou ver aqui. Tem que ter. Deu uma casinha, velho. Tem guarda. Deixa eu ver aqui. Casa... É, então a gente tem que ter salvado antes de sair. Não, salvou geral. Eu salvei, eu salvei. Ó, eu salvei numa cabana. Tava aqui perto. Só que... Não sei o que aconteceu. Vassi? Oi. Eu morri de novo aqui. Eu acho que tinha que começar de novo pra ver isso aí, hein. Tudo de novo? É, né Zozo? É, talvez seja uma solução, né? É, bora, 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 bora. Que aí agora a gente já sabe tudo que a gente já pode ter que fazer. Eu faço o quê? Saiu? Sai, sai pro menu principal. Sai pro menu. Tá. Jogar acompanhado. Jogar acompanhado. Acho que tem que criar um servidor, né? Calma que eu vou criar aqui. Vou ver aquele lá que você falou, Guax. Se tem senha. Porra. Cadê os outros? Já saíram na partida? Calma aí. O meu tá bugado aqui. É, acho que não tem essa de senha não. É só... Privado ou aberto mesmo. Ó, jogar acompanhado. Novo jogo. Normal. A saga. Quem vai rotear tem que ter a internet louco. É. Privado. Minha não dá. Minha fica oscilando pra caralho. Sete pessoas, né? No máximo? É. É, Nuno. É. Criar só lá. A gente já tinha feito uma puta base, cara. Ai. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser... Construir uma cabana. Ó, sabe o que a gente faz? Constrói uma cabana e já testa. E já salva, né? Já, não. Já testa. Em vez de fazer tudo e der ruim de novo. Geral tenta salvar. Que horas que é? Que horas que é? Qual... Qual... Qual cara que é? Ou GG Só falta o Guache Guache criou sem querer, Guache Igual a mim, cara Eu criei sem querer Já vou passar o avião, porque... Esse jogo é muito antigo, né? Exato É 2014? Teve bastante atualização Pega os remédios no avião, tá, gente? Eita porra, vamos cair Ih, morreu Ó, nasceu num lugar totalmente aleatório, velho Será que dá pra craftar um mapa nisso daqui? Acho que dá, Guache Ó, tu dá sem os pés aqui É, galera, pega bastante coisa aí, ó Eu vou passar um ladinho, né? É, dá pra beber água aqui Como é que deve? É só ficar perto e apertar o outro Aqui não tem aquele negócio de parasita, não? Bactéria Hum, acho que não Eu acho que se você beber muita água pode dar ruim No Green Hell, se você beber água, você já fica com parasita Caramba, qualquer água? É, tem que ser só a tratada Ou... qualquer água? Qualquer água? Qualquer água? É massa, Green Hell, mano Vocês vão pegar o Green Hell? Eu acho que pode ir Se você quiser, se eu vou jogar, o pai também Não, não, mas é bom Não, é massa É top, mano Pega sanguessuga no cara quando passa no rio É cheio de rio Só que é meio complexo pra sobreviver Aqui é mais fácil Ó, Lero, você é... É o dono do iFood Mas a gente cria uma basezinha Vamos ver, né? Ih, viado Será que tem... Cadê a praia daqui? Caraca, é daqui Aqui, a praia Aqui Pega as malas ali Viado, tá cheio de cabana Gente aqui Essas malas tão cheio de remédio Opa Bora lá Cadê armado? Tá tudo aberto já Arrobaram tudo Cadê o bicho? Tô nas cabanas dos papacu aqui Ah, que boa Aqui é um bom lugar É, vai botar a cabana aí Eu já tô indo Será que a gente pode cercar aqui não? Se a gente cerca aqui fica já aqui, né? Se a gente cerca aqui fica já aqui, né? Será que os bichos não vão vir pra cá? Boa pergunta Ó, algumas cabanas do papacu tem entrada subterrânea, né? Tem entrada Quebra esses totens que eles botam Porque senão eles atraem Ah, é? É, se tiver sem totens eles não vêm não Tota de caveira, né? É Ó, aqui ó Aqui tem uma cabana Mas eu não confio mais nessa praga não Essa não é a cabana Tá Vamos criar uma nossa então aqui na praia Tem uma casa Ali, ali ó Ali ó O que tem ali ó É, vamo lá, vamo lá Aqui é onde eu tô Dá pra salvar nessas barraquinhas ó Salvar logo aqui Ele salvou nem elas, velho Não, é Ah, então não presta não É um pior Um caralho Ó, tem uma cabana ali dos caras ali ó Ah, mas aquele barco que fica na beira da praia lá Ele é pra ali ó É voltando Não é pra cá não É pra lá ó Não, a gente tá indo na cabana ali ó Ó os tubarão não, viu? É, gosta Gosta, mano Gosta, mano Tem Sai nadando aí pra tu ver Eu sei que tem jacaré, mano Jacaré é complicado demais Só toca a musiquinha Quando der pé ele te pega Ah é? Toca a musiquinha Caralho É música de suspense aí ele começa a te morder Deve matar rapidão né Aí quando mata aparece a cuticinha ele comendo você Cuticinha Cuidado com o jacaré, velho Tomei de jacaré, mano Jacaré é... Aqui ó Aqui é legal que tem um rio acho perto Legal hein Isso aí é riacho? Ou é a água do marco? Isso aqui É só uma veia É, mas é a água potável, não é? É E o jacaré aqui? Que? Que? Tubarão? Tubarão morto Quer ver que a gente vai vir pra cá não vai ter porra nenhuma Gente, a gente é tubarão morto Foi eu que matei Tem Já desfapacou hein Vita porra que alçada Isso aqui é um moedor gente Caralho E dá pra usar essas escas de peixe ainda não? A armadilha Não sei Olha, ó Dá pra fazer um negócio pra dormir aqui? Não dá não? Não, tem que fazer um... Aquele abrigo pequeno e salvar o jogo logo É, eu vou criar então Cria logo um aí, pra garantir Esse lugar tá pior do que o outro É, aqui é meio inóspito né? Porque tem umas montanhas de neve aqui Ah, aqui a gente só vai conseguir subir na montanha Não dá pra subir mas tem que fazer a roupa de neve A mulher a gente parou do canto aqui Tem que pegar pele de bicho Pra nós a gente tem que ir pra lá onde eu tô olhando ó Então bora... Lá naquela costa lá tem um bar Aquele bar que eu te falei? É, lá é cheio de corda e remédio E é tipo... É mais protegido lá No modo de história Olha lá, tá lá Ah, então bora lá Ah, então bora lá Querem levar um tubarão? Não, não tá? Não, é... É... Peso à toa lá tem, pô Esse tubarão tá mexendo Será que dá pra beber água? O Matos falou que é o E Mas não... Tá muito bom Gente, 10 papacos atrás de vocês O quê? Ah, viado Cuidado, cuidado Pode ser menos esperar Os caras tá papando seu cu, pô Oh, eu quero não andar aqui, velho Contar esse caminho aqui Eu tô bem Dói Que papacu na praia Vim pra cá Dois, puta que pariu Tô aqui na água Não tem nenhum tubarão, tá agora É, melhor aí cortar caminho, galera Não, vamo matar o papacu Tô cortando o caminho Papacu Ah, eu vou cortar caminho É aquele Vocês me deixaram na água sozinho Cês aqui do zone, mano Três, é três Para pra água mesmo Ah, meu Deus Tem outro... tem do outro lado aqui Tem três Papacu, outro barão Mato papacu Papacu, papacu Meu Deus, tá cheio de papacu Que eu falei E agora? Eu vou desembocar lá E esse cara vai me pegar, velho Tem do outro lado aí também? Tem, tem dois Só que eles iam me vindo ainda Eu vou tentar dar a volta Gente Tão gritando Pensei que ele tava vindo atrás da gente Hum? Ué, ouro Tu não ia barrar... 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 Tu não ia barcar... Tu não ia barrar... Tu não ia barrar... Tu não ia barrar... Vamos lá. Eles estavam aqui, ó. Eles foram pra esquerda. Foram lá pra cabana deles. Tem mais ali. Gente, aqui tem muito, hein. É porque eu acho que é a área deles, né? Eles estavam perto do abrigo, já que a gente tá indo. Dois. Caramba. Que isso? Esquiva! Acho que é ali onde não estava, né? Será? mais pra frente é só um mapa cadê os dentes que a gente tá no mesmo lugar mas acho que eles acham que eles são outros não esse mapa é grande facilidade que parece o mesmo mapa vai direto vai direto depois do contêiner a gente acha depois daquela depois daquela âncora lá e aquele barco que o marcos falou pegar a cara aqui no e pega um pega esses eletrônicos com a cabeça do bicho lá aqui um negócio aqui um negócio de bomba pegar os eletrônicos para fazer c4 e tem vidro aqui ó acho que achei uma coisa da história aqui em eu também a graça de eu dei o mapa mesmo lugar então vamos lá mais pra frente para achar aquele barco lá vamos ficar onde a gente tava não não lá pra frente aqui não a gente vai vai melhor a gente criar nossa casa vamos criar nossa casa na 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 cria logo agora é na que eu acho que eu acho que não sei cara não quer criar nossa casa logo aqui não vamos criar lá de não cria ela já logo é aqui perto meu deus papaco perto de mim é não caralho que passou correndo aqui por trás de mim caralho você tá assombrado em um barulho de passo aqui atrás de mim que eu não virei não tinha nada o que o passarinho passou eu achei que era fácil aí tá sem madeira tá sem palo você matou o que o carro que ele quer o carro o que é isso que a gente tem que ficar o que é que o o e notebook a parte para o bem a peça é roubei o o rais É aqui ó, aqui que tem um barco. Ih, eu tô sujo de lama, que que é isso Jesus? Sujo de lama ou de sangue? Sujo de lama. Oxi. Gente, eu preciso logo de... Calma, o que? Comer. Aqui ó o barco, aqui ó. Olha lá, nossa casa tá uma melhorzinha hein. Matei logo essa cartaruga. Tem mais malas aqui ó. Ah, tem logo a cartaruga pra pegar o casco e... Ó, aquele barco lá tem remédio, tá? Com isso eu tô sentindo com a vida. Deixa eu ver assim, mano. Ai caralho. Olha, tem peixe aqui hein. Caraca, apareceu uma mágica arpa na minha frente gigante. É esse lugar aí que tem corda lá nesse barco aí. Corda energético e remédio. Eu vou deixar só os dois lá porque... Ai, vamos fazer nossa casa galerinha. Por que tem... Mano, por que tem um barco aqui, gente? Não faz sentido. Olha, o magazine. Mais parte da história. Que que é isso brother? Menino desaparecido. Vai começar a escurecer hein. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Eu já tô falando, eu vou botar aqui a casa. Faz aquela casinha pequena, porra. Nossa, mano. Se eu mostrar isso aqui pra vocês... É, é só uma tábuazinha com uma madeira. Aí a gente salva e depois faz a grande. Ó, tem como salvar aqui no barco hein. Não, vamos fazer uma nossa. É. Eu sei, eu sei, eu só tô falando. Abrego de casa. Abrego de casa. Abrego de casa. Abrego de casa. Aqui ó, já fiz ó. Fazer bem aqui no meio. Mano, eu vi um bagulho aqui que vai deixar vocês de cabelo por pé velho. Ó, já morreu gente aqui velho. Ajuda aqui gente, ajuda aqui, ajuda aqui. Tô aí, tô aí. Olha aí ó, o cara que... O dono do barco morreu aqui ó. Tá enterrado ó, tem a foto dele. Queria falar nada não, mas... Se prepare-se pro que vai aparecer depois viu. Meu pai. Essa ilha aqui não é normal não. Ó o grosso. É pra matar é. Ah, tá de três madeira grande? Ah vê, vou fazer uma fogueira senão eu vou morrer de fome. É, também. Não adianta que ele tá na Steam hein. Pegar madeira aí, bora fazer assim. Ah, pôunde você vou morrer de uma fogueira. Olha, que!!!! O que é mano? a música música pra mim tava tocando música música de suspense que eu não vou entrar na gente olha em todos os cantos tá tem várias fotos aí eu vou salvar aqui tá já tá feita e como dormir a noite aqui na cabana então bora calma deixa eu salvar aqui o barco não andei não 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 fica uma tela preta e sai salvou aí agora a casa é aqui ó beleza boa e agora não temos mais dor de cabeça no jogo só deixa antes de sair deixa tudo aqui né isso na verdade pode criar as construções e salvar nela e ai meu Deus cadê o negócio para dormir tem que esperar mais um pouquinho eu acho eu vou colocar a fogueira aqui tá cês tão fazendo todo mundo tá com fome colocar uma carne aí e aí e aí E aí galera É temporário Foi na mesma jogatina? Não, a gente criou uma nova porque não salvou Mas agora vai Ah, caralho, que chato É, porque tinha que criar uma casinha pra salvar Sério? É A gente não sabe, né? Você viu lá guache as imagens? Não, não vi, não vi Não cheguei a ver Guache, falei guache Ah, tá Vamos dormir, gente Vamos dormir Vamos dormir, vamos dormir Você quer dormir, hein? Ainda não dá? Já, já Você não viu? Ah, não acredito Eu tô fazendo janta O... O que é que é que é R? O que? Aparece um R Tem que salvar, será? Sim, pra dormir Não, pra dormir é Não, salvar Todo mundo salva pra garantir Espera que já vai dar pra dormir Bom, galera Eu vou terminar de fazer janta aí Boa jogatina pra vocês Vocês já tinham terminado já, meu filho? Não, terminei não Tô fazendo coisa pra caralho, mano Aí, aperta o Z, gente Aperta o Z Todo mundo aperta o Z aí na cabana Eu não tô... Aqui Apertei Aí, boa Nossa, acordei mega com fome É, fica com fome A Narcogueira não tem mais nada não? Acho que tem Ah, cadê a comida? Uau, o cara comeu o último Comeu uma barra de chocolate Vou me dar uma ordem Tem coisa aqui, mas tem tartaruga Vou botar pra assar Sorteio, ele vai abrir Sorteio? Sorteio? Ele vai abrir daqui a pouco Até nove horas Até nove horas? É Tá, como é que a gente continua a história agora? Vamos fazer a nossa casa primeiro? Ah, vamos Não precisa ter uma casona Não, ó Flutuante, viado Não? Não, acho que não Vamos procurar uma caverna, vai Vamos procurar uma caverna Tu acha que não precisa da casa? Se quiser explorar as ilhas Vamos, vamos, vamos Procurar uma caverna Caverna Na caverna tem bastante Tem arma, eu acho Se não me engano Então, beleza Vamos botar um baú aqui Só pra deixar as coisas Eu vou fazer um negócio de pedra Um de madeira Só pra já deixar guardado tudo Armazenado Vou procurar uma caverna aqui pra gente Olha onde é o último gol Defensivo aqui Não era nada daquele Cadê os outros? Caralho, tá lá na puta que pariu já Vocês vão pra onde, gente? Bora lá Vamos tirar uma caverninha, né? Pra gente entrar Eu achei umas cabanas dos bichos aqui Você viu se tinha algum alçapão, alguma delas? Não Tem umas cordas aqui Os negócios Ah, pega a corda que é sempre útil Caralho, o tanto de corpo carbonizado aqui não tá escrito Bora lá, onde é que esse cara Calma, a gente vai me matar Eu tô com chocolate aqui, cara Eu sempre que bater nas malas Tem chocolate, bebida Aí dá pra dar um tempo Na floresta Que foi isso? Vocês acharam rádio? Não Esse barulho é de rádio A gente tem um rádio na nossa mochila É Vamos procurar caverno aqui, velho Pode ter o sobrevivente Será? Putz, eu achei, hein? Achei, achei Putz, que pariu Putz, que pariu Putz, que pariu Alguém tem uma tocha aí, velho? Só fazer, pô Tem cogumelo aqui Pode comer cogumelo Caralho, meu boneco que tá cansado ou é o trio? Vamos entrar aqui Cadê vocês? É quando mais coisa, mais pesado fica O bicho que é cansado Não, quando pega no inimigo Ele não para de pegar Mano, aqui tem coisa Vamos ver aqui, velho Vamos ver aqui, velho Lotinho que der para lotear aí Arrachei um corda A gente vai entrar aqui, velho Troquei de roupa Eu tô com bastante coisa para sobreviver aqui, cara Ah, deixa eu já fazer um graveto aqui Com a corda Isso aqui, ó Se não tivesse explosivo, era só explodir Aqui, tem um buraco aqui de uma caverna Aonde? Aqui, ó Isso aqui Se tivesse explosivo, era só jogar em cima Aí abriu um buraco Peguei um novo traje Cadê como eu fiz? Ó, aqui deve ter peixe Vou beber água aqui no rio, dá para beber Vambora, gente Tá vendo uma aguazinha aqui, filhote E taquei, taquei Taquei minha lança fora, meu pai Porra aí, cheio de peixe Vou pegar uns peixinhos para narraçar Depois, vamos aqui na caverna Pegou, ó, pega dois Pega dois ou três Aí nós vamos embora Só beber uma água Tenta achar batch de... Caralho, parece que o Lira está sangrando Não, pera Bora, bora, bora O que o Lira está passando? Tentando captar um negócio aqui Pense que tudo é comestível? Não Vou ter que achar Assar Tá, bora, 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 galera Cadê vocês? Ó, acho... Abri todas as malas aqui Tem dinheiro aqui para queimar Ah, o Zod já está lá embaixo Não, vamos lá, vamos lá na caverna Vamos lá Aqui em cima? Bora gerar o junto Ah, isso aqui é para estourar, né? É, aí está para estourar Bora gerar o junto Vamos, vamos, vamos Ninguém tem TNT, não? Não Não, tem que fazer Então vamos lá, vamos lá na caverna Tem que achar um relógio Tem que ir lá na caverna Que a gente vai achar relógio Vambora Vambora Só esperando vocês Daqui em diante O jogo muda, tá? Vem, Marcos, vamos lá Vem, Marcos, vamos lá Vem, Marcos Travou Porra, será que o isqueiro que faz... Voltou, não, voltou, voltou, voltou Acho que só tem as minhas juntas É... É... Ah, era legal vocês irem na frente Mas é medroso Mas é medroso Olha, olha tudo aí Ai, meu deus Vem cá lá Vem comigo, Guaxi Me dá uma retaguarda aí Vem, Guaxi Vem, vai, vai Não, para, Guaxi Quebra esse aqui, ó Ô, Marcos Tô indo Vem, ô gente Ô, 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 ô Vem, cara Vem, cara Vem buscar o Marcos, porra Ai, meu deus Eu tô escutando alguma coisa aqui Vai, Marcos Vem, gente O que vocês tão fazendo? Ó, tem que quebrar isso aqui? Quebra Ah, pode quebrar Ó a tendinha Para, porra Ah, o que é isso aí? Pega aí Que... Ai, meu deus Pega a roupa aí Já se Se foder, não acho revólver. Ah, dinheiro aqui, pega dinheiro pra queimar. Aqui. Moedas serve pra fazer bomba. Olha só, eu acho um capacete. Por que que o Zozozô tá indo pro lado contrário da gente? Tá vendo uma luz aqui. Ó, tem uma luz no fim do túnel. Eita, aqui não sobe mais não se a gente descer. Zozozô, vem pra casa. Alguém consegue pegar esse capacete? Tem um capacete com lanterna aqui, ó. Aonde? Aonde eu tô. Tá não. Não dá? Aonde? Eu acho que não. Aqui ó, debaixo dessa madeira aqui ó. É que eu bati sem querer e ele correu. Pera aí, aí ó. Tenta pegar. Não. Ah, que bosta. Ou! Ou! Onde acabou minha coisa aqui. Vai, volta de novo. Aí. Aqui. Meu Deus, eu acho que eu me perdi. Ah não, eu achei. Ó, tem uma subidinha aqui ó. Calma. Vê se a gente não tá deixando nada pra trás viu. Tem uma entra... Uma luzzinha ali. Ó o negócio azul aqui. Não, a subida. Tem um negócio pra descer aqui, uma corda. Bora descer. Tipo um hotel. Lampa... Lamparina. Uma caveira hein. Ilumina. Isso é tipo aquele filme lá é... Assim na terra... Como que é? Assim no inferno? Não sei. Assim na terra, como no inferno? Assim na terra, como no inferno? Eu acho que é. Você vai descendo, 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 descendo. Vai dar merda aqui ó. Vai descendo, vai descendo. Cadê o Washi? Cadê o Washi? Cadê vocês? Cadê o Washi? Pera aí, tô indo aí. Estamos no outro túnel. Aqui ó. Aqui ó, tem que ter bomba pra explodir isso aqui ó. Ai não, dá pra passar na brecha. Se eu não me engano, dá pra achar TNT aqui dentro. Meu, eu tô tremendo todinho. Merda. Oh oh. Que que foi? Eu acho que tem bicho aqui embaixo. Calma. Calma, 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 calma gente. Cheio de lanterna ali ó. Tem que ter dois, dois batedores e dois lanterna aí. Quebra aí, quebra aí. Cara, é muito escuro isso aqui. É. Que que é isso? Alô, quem tá aí? Não mata nós. Eita, cheio de corpo. Pedaço. É boneco isso aqui? Não. Nada, é pedaço que os canibal comeram. Ah, meu Deus. Ai, os bebês malditos. Cheio de bebezinho. AQ. Ah, deixa. O... AQ. AQ. Oi, 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 aQ. oi. Oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oii. Não sei, ela é forte Se ela não passar na brecha, dá pra bugar ela Nossa, eu me Tremi todo aqui mesmo Cadê os caras aí? Vocês que estão com a lança, ataca ela Cadê? Sumiu? Ó a corda, soltou uma corda aqui no chão Calma, cuidado, vai com calma Foi embora, acho que Foi embora não Cotulo com pegada, cuidado Sobe nas pedras, velho Sobe nas laterais Ai, mano, quem vai lá na frente, velho Ai, eu tô vendo ela lá, tô vendo ela lá Algumas pula É, tem os filhotes dela aqui Ó o notebook aqui, ó Calma, calma Tem um puta capeta É o cara que tá preocupado com o Heisen Ah, eu já tinha essa porra aqui Ó, cuidado, cuidado, cuidado Calma A gente vai ter que passar por ela pra ir pra outro canto Mas aonde que é o outro canto? Eu não sei, porque a gente pode ficar preso Ó, 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 ó Na frente Ó, ó, quebrar ela no pau Foda Que que é? O espeto Espera ela vir Pega ela, pega de volta Faz aí Perdeu a lança Faz o espeto aí Alguma coisa boa Ó os bebezinhos dela nascendo lá, ó Nascendo? No pé dela Bora matar ela, no pé dela Bora matar ela, louco No pé dela, cheio de bebezinhos dela Cuidado Cuidado Sai daí Sai daí, Liro Ai, bagabunda Bate, bate, bate Bate Pega o machado Pega o machado Ai, morri Corre, corre, corre Ai, tô morrendo Corre, corre Ai, meu Deus Ai, não consigo correr Tô correndo Corre, 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 Guaxi Corre, Guaxi Tenta voltar, tenta voltar Tenta voltar Tenta voltar, tenta voltar Tenta voltar Eu vou tomar um medicamento Vou tomar um medicamento aqui É, ela tá correndo Tá correndo de mim Meu Deus do céu Corre, Guaxi Corre, Guaxi Corre, Guaxi Passa, passa Passa do negócio aí Ah, meu Deus do céu Que bagulho Isso furou Ela abriu o pau pra gente Meteu o pau na gente, velho Cadê os meninos? Pô, eu perdi a vida inteira Quase, velho Caraca, ela deu Medicamento Tem, tem um medicamento aqui Quem precisar, me avisa Essa bicha tá onde? Ai, é um bebê daqueles Volta, volta, volta Volta e se cura Volta e se cura Ai, caralho Sai daqui, rapariga Volta e se cura Porra, tinha que ter um pau de fogo aqui Pra meter pala Ô, volta Ô, mano Ah, velho Mata o bebê, mata o bebê O bebê vai pular em você, Liro Dá um soco Bate nele com o espeto, Liro Aonde, viado? Aqui Ai, caralho Vai despeito Vai daí, vai daí Vai, Liro, bate Tá correndo atrás do Goshi Que preso, meu Deus Parou, parou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que que foi, Goshi Mata o bebê, gente Ah, meu Deus Vai acabar o isqueiro Ele tá vindo Ele tá pulando pra cá Ô, Liro Prepara pra matar Cadê a praga desse bebê maldito? Ai, meu, eu vou meter o pé aqui pra frente Dá pra ir pra frente? Não, Goshi Vem pra cá Tem que passar aqui Não Pera, querido Ó, meu pé da puta O bebê girando Vem baixo Ai, ela tá aí Senta aí Corre Ai, meu gás acabou Corre, corre, corre Pronto, vamos subindo A gente passou por ela Ah, malo Ai, joga sozinho Pra tu ver, Goshi Eu não vou Vambora, vai Fazer o que Pega aqui não Ó, tem um bocado de coisa boa Pega aí, gente Pega remédio Pega tudo Nossa, velho Eu até suei, mano E olha que tá fio pra cacete Ô, meu Deus Ô, mano Que bagulho dantesco, cara Ó Pegamos gasolina Eu também Ó, pega remédio aí, gente Pega remédio Pega tudo aí Onde é que tem remédio aí, gente? Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Ó, a gente tá sujo De sangue Olha vocês Tão pegando Ah, ela tá subindo aqui Ela tá subindo aqui Tá não Ah, agora a gente já virou Como é que a gente sai daqui? Ué, destruiu? Não, tá zoando Que destruiu o nosso Ô, tem gasolina aqui, ó Precisa a gente jogar fogo neles Gente, temos uma estratégia Pega aquela Pega aquela Pega aquela Pega ali Pega, já peguei a minha Ah, cada um consegue pegar? Peguei Pode ser usado pra abastecer a motosserra Cortar ela todinha, essa bagabunda Eu queria, tipo, uma só Mano, vocês têm noção Que o jogo fechou a nossa entrada? Não, a gente deu a volta A gente tá no outro lado dela Não, a gente não deu a volta A gente não deu a volta A gente deu a volta? Eu, pelo menos Não, a gente não deu a volta, não Dei, dei, dei Por favor, por favor Olha no teto O que? Aqui tem teto, teto Não tem nada Foi vindo pra trás Olhando pra cima É, ela tá ali, ó Ah, não Não, 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 não Ô, e se jogar o espreito nela? Ela tá vindo Mano, ela vai subir aqui Você, você, você condenou a gente Vocês condenaram a gente A gente não tem como sair daqui Vocês condenaram a gente Parabéns, Olira Mano, como é que joga um fogo lá, velho? TNT, alguma coisa Gente Sai daí que o Ragnarok vai dar ação Boa, boa, Ragnarok, boa Deixa eu te perguntar Tá todo mundo cabida cheia? Pera, calma Calma, gente Eu tô sem fogo Bora, que o Ragnarok é pouco tempo Calma Ai, cara Vira, não espera, porra Todo mundo ligar o Ragnarok Volta, volta, volta Vai, 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 vai Mata ela, mata ela Tô correndo Corta, corta Corta Morre demônio Eu morri, eu morri Ai, meu Deus Ela morreu, o bicho morreu Coisa de estar aqui, parado Eu tô morrendo, eu tô morrendo Calma, tô tomando remédio Ai, socorro, bebê Não deixa o bebê bater em mim, não Bata o bebê, mata o bebê Morre demônio Gente, eu fiquei com um naquinho de vida Falei que o Ragnarok é tudo, viado Caralho, o Ragnarok salvou a gente Ô, todo mundo tá com a vida cheia aí? Eu tô, eu não perdi nada Tô com fome É, porque eu tanquei tudo, né, Lilo? Vão quebrar tudo Vão quebrar tudo Ó, vem ele, vem ele Ó, ele pulando Dois Cuidado, gente Não morre pra isso, não Tô Ai, vem, vem Pela da puta O que que dá pra fazer nela, gente? Dá pra cortar ela Já, é, já Cada um já pegou o teu pedaço Armadura sinistra coletada Olha aí Como é que usa? Aperta o ídolo Aperta o ídolo Cadê a armadura? Tá aqui Equipar Equipar Equipei Ah, desgada Aê, boa Aperta o L, aperta o coisa Ô, mano, ô, mano Isso não é de Deus não, velho Cadê vocês? Deixa eu ver como tá Cadê, como é que faz o negócio? É, você coletou, pegou dela? Coletei Aperta o ídolo E tem lá no canto, lá, armadura Aquilo ali é armadura, Guaxi Fica lá, aquele cinzinha Sim, agora eu tô vendo aqui Ah, é armadura? Ah, aqui pra mim tá roxo Fica no braço, a armadura Tá roxo aqui pra mim, não tá cinza, Guaxi Peguei, não sei se você volta Do que você tá usando É, o meu tá pra mim tá roxo Bom, acho que como ela morreu não vai ter mais bebê não, né? Não Eita porra Spawnou um braço do nada Ó, olha as revistas Olha em tudo Que revista, velho? No canto aí tem umas coisas Ô, que bagulho sinistro, mano Nossa, eu tô A placa aqui, processadora Tá, a gente veio daqui A gente veio daqui A gente veio daqui Não, é só isso que tem pra olhar embaixo Não, tem mais coisas Tô uns papel aqui, mas não tá aparecendo nada A gente veio daqui, Zozo A gente veio daqui Tem uma corda aqui, tem uma corda aqui, ó Pra subir? É Ah, então bora subir, bora subir Pô, esse negócio aqui não ilumina quase nada Novo item adicionado à lista de afazeres Vem aqui Vou subir Calma aí, velho Caraca, tá tudo escuro, fez isso Bora, bora, bora É, aranha, você vacilou Porra, aqui na roca ninguém pega Acho que tá de noite, viu Buraculeta não escuro Ah, mas também Eu tô meio dando Colossal dela, velho Caralho, que corda alta é essa Um pouco maior do que uma régua Não, mas também a gente consegue chegar lá em cima mais rápido, né Acima de uma montanha Caralho Deus, olha pra baixo Não tem como olhar Caralho, noitão, velho Noitão Caralho, que pariu Que pariu, velho Vai Cadê, eu acho? Já tá aqui fora Tem um dia que nós estamos, velho Bora pra nossa casa e a gente... Caralho de defunto coletado Tem uma boa frutinha venenosa pra botar na arma Não tem como a gente marcar aqui, não? Não, mas tem como a gente... Foi isso, Vinícius Mas se a gente dormir aqui, a gente ia ter que voltar pra nossa casa lá, será que tá longe? Não, ali, a nossa casa é ali, ó Então vamos lá Pra dormir Cuidado com os papacu O power level, tá? E com os penhascos também A gente pode ter o penhascos Caraca, velho Tá muito escuro Ah, tá perto, ufa Não tinha esse tubarão aqui, não, né? Tinha, tinha Aperta o Z aí, todo mundo Despertei Pô, mano, quando apareceu aquele bagulho, velho Me deu uma agonia Eita, agora que eu tô com fome mesmo É, tem carrinho, alguém? A carrinho do papacu Fogueira, 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 cadê essa fogueira? Cadê a fogueira? Eu vou botar cá Bebê água aqui, nas cumbucas tem água Tem não, tá seco O rio, rio lá em cima Acho que eu tenho um refrigerante aqui Vou beber um Alguém colocou carne aí Alguém colocou carne aí Aperta um, já vai direto na carne Aqui, as tartarugas Vou matar Vou pegar carne tartaruga e fazer Aqui, já assou Mas é, precisa ir bastante comida Colocar mais carne aí É até bom guardar uma carne da tartaruga Quem não foi no barco ainda, vai lá pra pegar as coisas Vou pegar as cordas que tinha aqui no convés, né? Opa, cheia a moeda Falta só o relógio pra mim fazer uma bomba Tanque de oxigênio Tem um negócio aqui trancado É, se a gente achar Olha a foto da aranha apareceu aqui E é, a foto da aranha, velho Agora eu vou craftar alguma coisa Aqui fora tem corda, Lira Aqui em cima Onde? Aqui fora, onde eu tô, tem Não tá aí não, é no convés? Aham, aqui ó, tem aqui e aqui Eu peguei três É, eu também E aqui ó, aqui ó Peguei Deixa eu ver se eu consigo fazer uma arma aqui Fita, moeda, moeda, relógio Falta o relógio Pra fazer o que? Pra fazer o explosivo Falta só o relógio Machado artesanal Ih, fiz um machado, miada E agora eu posso cortar a madeira mais rápido Ó, tem como fazer a armadilha, hein Fazer a armadilha pra aquela safada lá Onde eu colocar aqui, amor Vou cortar aqui, vou ver como é Com esse machado eu vou cortar a árvore Encontrar, ó, tem a lista de afazeres Encontrar seu time Encontrar os passageiros perdidos Explorar a caverna da forca Continuar explorando a caverna da forca Caralho, machado é demorado E os itens se quebram? Pega Acho que sim Não sei Machado não ajuda muito não Borda E... Pano Pô, minha sanidade aqui tá 100% Depois de ver aquele horror Tá certo Aposta Gente, não vamos fazer uma base? É, agora que a gente sabe salvá-los Mas a gente nem viu, né? Se deu certo Não, deu certo porque tem o símbolo da casa aí, entendeu? O símbolo já... Já se resguarda, entendeu? Ai, aqui é muito ruim Só fazer uma casa Só fazer uma casa É, passarinho Pousa aqui, passarinho Ah, é? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, sua filha da puta Pousa aqui Aqui Me dá pena, me dá pena Pena, 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 pena Pena, pena, pena Vocês vão fazer a casa flutuante? Não, né? Não, melhor não Fazer uma casinha mesmo, normal, né? E na árvore, é muito difícil Eu não sei onde tá a casa na árvore Casa na árvore Primeiro precisamos fazer uma plataforma na árvore Casa alpina, ó Aqui, ó, Zouzô Aqui Acho que é uma... Toda hora ficar descendo e subindo, não é chato? Ah, não tá aqui não O que que precisa? É pá, é pá, é É, vamos fazer no chão mesmo Não, faz a casa barco Aí a gente consegue explorar as regiões que a gente... É que é longe Verdade É, eu fiz que eu não joguei solo Então bora fazer, então bora fazer Tem que ter corda Tem que ir lá no barco pegar mais corda Não, geral já tem aqui Tem, tem bastante Vou botar aqui, hein, pra fazer Mas qual que a gente vai fazer? A jangada grande? Casa flutuante É, vai aí A gente consegue salvar nadando Tá remada Aqui, ó, já tá aqui, hein Eu vou cortar a pausa Só falta as 40 amateiras 40 amateiras Beleza, eu já vou cortando Cadê o guache? Guache? Eu tô no mar aqui Eu caí de um barranco Aí só dá pra voltar pela água Pelo menos a gente vai ter água agora, né? É Vamos criar uma casa na água mesmo, eu acho A gente precisa nem daquela fortaleza lá Caralho, se aparecer um tubarão aqui Eu tô muito fodido Tá mesmo? Você tá com a estamina? Tô com um pouco só Ó, vai encerrar o sorteio Sorteio de tempo Dá conta Esse caminho acabou muito rápido Vai esquentar muita coisa Gostou jogar com os meninos? Quer jogar mais? Ah Deixa jogar com o pai De tarde, eu deixei Também só quer engolir o mundo sozinho Ai, não sou eu Puxa Caraca, deve ser horrível, né? Ter um pai que joga Não, porque daí você não pode jogar Ó, eu vou montar o outro Também pra ele Aí ele vai jogar pra gente Aí vai ser só Tem que pegar a placa do Leo Que ele tá vendendo Não sei como é que você pegou aí Peguei ainda porque O capital Tá muito barata pelo que ela é E com os tempos atuais Se ele ainda for vender, né? Vai, porque eu falo pra ele Garantir que tá tudo Ah, pô, então eu mandei ele segurar Que eu tô na captura Já encheu, já? Tá quase Conseguiu voltar, eu acho? Tô chegando, eu acho Ah, eu vi de cima Ele caiu do barranco, via Ele deu uma tainha Caiu no rasgo Perdeu muita vida? Não E as cordas já colocaram Já o Leo colocou as cordas lá Vamos pegar Vamos navegar com ela Pra ver o que a gente pode achar mais Me dá as penas, porra Uia, mano Fazer flash aqui Pô, caralho Olha isso Vem cá, passarinho enviado Quatro Tinha, não tem o frutinho Falta trinta lá Ô Ô Onze Gente, o machado não resolve nada Ele não Não Ai Toma dano? Não E já tá bom, né? Eu vou pegar essa aqui Que o West derrubou Encontrar time, montar acampamento, encontrar passageiro perdido, explorar a caverna da força, continuar explorando a caverna da força Acho que a gente vai afrontar Ó, vamos botar uma cabaninha aqui dentro, ou vai aumentar essa daqui? Então, aqui ó, por exemplo, aqui não tem como salvar, como é que a gente faz aqui dentro? Tem que montar a outra aqui dentro, é isso? Tem como aumentar essa jangada? Tem como aumentar essa jangada? Dá, dá, não tô tenta ele conseguir Não dá pra salvar aqui dentro não? Não 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 Ai, vai tomar não Se tá escrito casa flutuante, deveria ter... Pera aí Mele Bora, 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 bora Você sabe navegar isso aqui? Ô Ô Que isso, que cê é louco Quem quebrou? Quem pulou? Quem pulou? Tá testando Tá testando Tava testando Quebrou? O negócio tem um sinal pra você não bater O cara vai aí e bate Vamos nas ilhas ver se a gente já chegou Espera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai em alguma ilha? É Vai, quer dirigir? Ou pegar um pouco de... Olha o tubarão aqui, ó Cadê? Cadê? É, ó Tem um tubarão aqui, ó Eu vou pegar uma comida ali já volto Tem na frente Se tivesse lança dá pra matar o tubarão Pegar a carne dele Vai, navega aí, filho A gente tá passando em cima do tubarão Mano, olha o tamanho desse tubarão Meu Deus É ir nessa ilha ver se tem alguma coisa? Temos a ra... Nossa, tá rápida, hein? É rápida O negócio é tão bugado Que meu boneco vai pra trás da... 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 Acho que aqui não tem nada, não Vai olhando aí Eu não consigo ver se tem mais ilha, não Só vejo na direita Ainda é melhor ir pro outro lado? Pra esquerda? Pra esquerda? Uhum Vai tudo esquerda Pra gente dar a volta lá na... No roxido Não, não, tudo É pro outro lado Ou... Eu falei errado Cuidado pra não cair aí Poxa Ué, sem mais, meu mano Isso aqui, velho Olha a água subindo No... No navio Na sonda, meu filho Aí tem braço Aí tem braço Não faz isso não Não dá pra derrubar, não Dá sim, dá sim Eu tava indo pra trás Olha o Lilo lá O Lilo ficou Oxi Peraí, peraí Meu Deus, vamos matar ele Volta, 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 volta Cadê? O Lilo Ele tá aí? Acho que ele caiu Meu Deus Volta, Marco Tenta voltar Meu Deus, ele morreu Vai morrer Vai morrer Ali é cheio de tubarão, velho Ah, meu Deus O Lilo vacilão Eu acho que ele ficou numa beira E quando o parco foi ir no... Não, não, não Para de olhar pro... O povo está olhando pra foto aqui Não para de mexer Que? Que? Morreu já, filho Acredito não Isso aí já foi Vai, porra Cadê? O Lilo Ele morreu afogado, mano Ele saiu pra conversar com alguém Gente, por que que eu tava... O que que é isso? Só isso foi morrer afogado Vem, vem, vem pro barco Tá morto Você caiu? Morreu Sacanagem, cara Sacanagem o que, velho? Você ficou aí... Moscando Seu boneco caiu do barco Tu nasceu aonde? Tu nasceu aonde, tu? Tá na beira da praia? É lá no início No início Lá onde a gente tava fazendo a cabana? Não Lá no... No... No avião A gente consegue dar a volta lá, Max Vem, vem reto aqui, ó Isso aí vem reto Eu não tenho comida Eu não tenho nada Como eu caí, tu eu tava lá dentro, Zódia Não sei Todo mundo é que viu Todo mundo é que viu Todo mundo é que viu Que você caiu sozinho Tá bom Eu não vi não, eu tô remando Ai, velho É cada coisa, mano O cara... Deve ter bugado, seu viado Ó, eu não consigo nem chegar na praia Porque eu já tô morrendo Ah, meu pai do céu Come frutinha aí no meio do... Do... Não tem Eu vou tirar o fone Por quê? Porque eu não consigo correr O viado vai me matar Agora vamos ter que ajudar ele Vem pra cá, gente Eu vou tirar o fone, é a melhor coisa Aqui Eu vou tirar o fone e vou fechar o olho Só isso Eu vou ficar olhando o cara me bater Ai, cara É só correr, porra Não dá pra correr Eu não tenho life Eu não tenho nada O Watt já morreu aí E sabe o que que acontece O Watt desceu ali Pra ajudar Tá bom aqui Tá bom aqui Não, mais um pouquinho Mais pra frente Tamo indo aí Meu Deus, onde vocês estão, gente? Vamos ter perigo na nossa casa E sozinha E ir pro outro lado Canto não, né? Não, não Gente, por favor, Jesus Tamo indo, porra Tá, mas Neto que tá sozinho aqui Sem vida Gente, só pacou aqui E solta Perdi tudo, cara Muito ruim, tá com a lança Difícil Porra A gente achou que eu comi veneno aqui, velho Putz, Margot Pode comer qualquer coisa, não Meu Deus Cadê ele? É você Sumiu o nome do Lilo Morreu Gente, você passou por mim Tá aqui ele, ó Tem outra caverra aqui Dá pra gente ir, vocês querem? Não tem comida aí Eu vou morrer Tá aqui Eu não tenho não Como é que faz? Isso aqui Aí, cadê a comida? Não Comi Em vez de combinar Putz, que pariu Ah, meu Deus Agora eu não tenho mais comida pra dar a ele Só tem um refrigerante Sem servir Não Água eu já tenho Mate os pássaros aí, velho Cadê o calandro Tem peixe aí Tem peixe Tem peixe Tem peixe aqui Alguém tem remédio? Tudo bem Não, não Putz, que pariu Não tem nada, velho Remédios que eu tenho Aí, peguei peixe Mas tem que fazer a fogueira rápido Olha o peixe aqui, velho Olha o peixe aqui, velho Fogueira, fogueira, fogueira Fogueira é pequena Pronto, vou acender aqui Bota o peixe aqui, ó Bota o peixe aqui, ó Bota o peixe aqui na fogueira Encontra ele seu cadáver Pra recuperar sua vestida Meu cadáver tá feio da água Vocês já sabem por onde a gente tá? E comer aí Comear Vai colocar o peixe aí Pega mais peixe De noite É, tá ficando de noite Eita porra A gente tem que... Enquenta a melada de sangue Entra dentro da água Pra se lavar É, ó Pega a comida 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 Que é, vim, lixo Preciso de mais um Ah Tá se empolgando, vim, que besteira Vamo pra praia ou vamo ficar aqui? Não, vamo montar o meu corpo Tem fome? Não, não Some, ele some Não tava pegar a loot não Tem sim, ó Eu tô vendo Tu tá vendo teu boneco? Tá dentro da água, pô Seu boneco Poderia pegar o peixe, viu? Achei Não Ah, tá pra tomar água aqui na rica, ó Vamos dormir logo, gente Tô aqui lá na casa Cadê a casa? Quem que tá passando mal? Sei lá Tens Quero Me escurece rápido Será Bora, 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 bora Opa, que é isso aqui Pega aí o som da série Pegue a panela Cube o outro cara lá Eita Corre, 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 continua correndo Corre Continua correndo Tá na minha frente Não deu tempo de dormir ainda tá aqui do meu lado tá aqui filha da puta acho que não dá pra dormir com eles é não dá não dá foi foi bomba é dá pra dormir eu fui eu não tô conseguindo eu fui eu fui eu fui falta um agora tem que fazer a fogueira acender a fogueira de novo a gente precisa de água cadê a nossa casa lá do outro lado tem um resto de comida na fogueira tá queimada não tem nada não mas acho que funciona eu não tenho mais comida pra botar eita vou colocar o peixe aí coloquei peixe aí ó bota coisa dentro olha só eu acho que só tem um tempero aí acho que dá pra botar carne dentro da panela aí ó já tá com tempero eu acho que vou colocar bebida alcoólica ó eu plantei o negocinho nasceu ó coloquei a folha aí será que vai dar bom também deve dar alguma sopa eu acho que é a sopa aí dá pra pegar legal só pra nós engraçado que a animação é sempre comendo a carne mas tudo bem tá mal é a velha não tô vendo mais a sopa sumiu pra mim será que foi só uma acho que foi só que eu não peguei não eu não peguei não pera aí deixa eu pegar um peixe deixa aqui ó tem tartaruga aqui ó bota aqui na panela o o o o o o o beleza me deu os pega carne de tartaruga que é boa ela é bem notável é a pior jogar aí eu não tenho meu machado lá não você tem que pegar no avião viado você não pegou não não tinha lá eu só apertar o i apertou e apertou e depois que reseta não tem nome aí porra vai se poder cadê essa comida que não fica boa vai morrer de forma essa merda não cozinha quando ela é pior do que apareceu a vocês pegaram vai ter que esperar mais outra fornada eu quero água por cadeado ae agora tá ali ó me leva ali deu um barco ali ali na chegada eu não sei se eu já estava vindo com ela eu não me leva ali eu vou ver se eu consigo eu preciso de água vem Vem! Calma tudo! Subiu? Vai! Eu não sei o que está seu corpo. Só vai, só vai. Acerta a ré aqui. Vira a frente aqui, vira a frente. Virar? Não, bota... A frente. Isso, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Esquerda ou direita? A outra esquerda? Já está vendo. Mais, mais, mais. Mais, mais para a esquerda. Virou para a direita. Isso é direita, isso é esquerda, seu louco. Vai, vai, continua. Não, vai, continua. Para a direita um pouquinho. Aí, continua reto. Aí, continua reto. Direita. Só fica essa, fica essa. Será que eu vou conseguir? Tem que ser rápido, sabe? Cubarão. Aqui, aqui, aqui. Não afundou, não. Ele vai ter que descer lá embaixo, pegar a mochila e voltar. O machado deve estar lá. Peguei, Juzo. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Calma, Juzo. Estou arrumando, pô. Fica no lugar que você não cai aí. Ai, tudo. Já está tudo aqui. Puta que pariu. O que foi? Bicho, deu um grito aqui. Ah, pode ir para casa. Mano. Que grito feio da porra, mano. Cadê o bicho que não está aqui? Só deu um grito. Ele aparece. Filha da puta. Mas não vem não que eu estou só. Estou vendo que eu estou só. Só perigou. Perigou você não pegar na carreira. Pô, isso aí, cara. Raptor não acerta. Você bateu a meta hoje? Há muito tempo. Acho que batei até. Eu quero saber quantos dias a gente já está onde. Estudou? Vai para onde? Ah, mas está. Fala que eu sou o melhor canoeiro da cidade. Obrigado, Zuzo. Muito bom. Antes de gostar. Eu estou caçando aqui. Porra, se eu ficar sem meu Ragnarok ia ficar muito f***. Nossa, o Ragnarok salvou muito a gente. Ah, é o Mjolnir, né? É, pô. Estou fazendo um nome SOS aqui para ver se passa algum avião. Salvar o jogo aqui. Adianta aí o filho. Adianta, tem. Tem a opção de voltar. Mas precisa pegar o filho, né? É. É, mas sei lá. É bom deixar feito. Quando pegar ele, já vem o avião. Qual o nome do teu filho ou...? É Jimmy, não é? Não, Dolan. É Vinicius. Marcos Vinicius. Cuidado aí que o pai quer ir embora sem o filho, hein? É. Aeee. Vai porra. Consegui, fiz o SOS. Opa, caranha. Caranha. Muito obrigado. Agora eu peguei seu veneno. É. Pegar o veneno dele. Dela. Estava de árvore. Vamos ver o que dá para fazer. Ossos. Lança melhorada. Lança melhorada. Ossos. Vou fazer mais dessa daqui. Está vendo? É. Porra, não vai dar não. Tem que ter mais osso. Aqui. Um. O custom. H 않아, fica só. Nosso lindo para o outro. Cadeirinho. O lorsque começou? Ai, que lindo que cheguei Porra, faltou um gosto Alguém tem um osso sobrando ai? Acho que eu tenho viada Osso de papacufa Solta um ai Vai mais rapidinho A gente vai fazer o que? Fazer uma lança Ah, um lance de osso? Tem como fazer? É, dá pra fazer Caralho, o que que ele quer fazer? Fez um muro, velho Eita Ah, é esse muro ai que eu queria ter feito E eu morro e o portão Dá pra fazer com Quando ele for construído, eu acho Ah, só se for Porque como é que a gente vai passar com o carrinho? Vai empurrar as toras Agora eu quero saber Caralho, eu li Tem vários formatos aqui Agora eu quero saber Vai apertando o R Tem que botar num canto que não atrapalha em passar com o carrinho Tem que botar num canto que não atrapalha em passar com o carrinho Aqui, nessa reta aqui, perto da gorra d'água R R Opa Eita 3 Eita 3 gente, a gente precisa construir alguma coisa logo Vem gente, vem 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 Zozo Zozo Vamos ter que defender o Zozo NÃO Tive nele no chão Eu quero o dente Pega, pega Pega Pera aí Zozo, cê está mutado Traparam a menina Traparam a menina Traparam a menina Trapa o dente Bota pra queimar pra enra pegar os osso Pra fazer armadura de osso Pode queimar pra enra pegar os osso Pega os outros dois aí! Pega os outros dois aí! Acende a fogueira, menino! Oh, seu lixo! Ai, porra! Não! Quem gostou da jangada? Sim! Bora, meu filho! O combo que quando jogava isso aqui ele... Ele fazia uma katana pra cada um, né? Era um fogueira aí que ele tinha. Katana? Não lembro. É, uma espada katana. Aí é? É, aí mata os bichos só com uma porrada, velho. Ah, mas aí é... Pega os outros que sobrou aí. Fazer a lança de osso aqui, pelo primeiro. Ah, dá mais dano? É, três osso e três... Dois panos. Oh, caralho! O que mais? Lança melhorada. Ah, tem que ter... Ah, tem que fazer uma lança primeiro. Uma lança comum, né? É. Ah, ficou uma tocha, vai se foder. Caraca! Oh! Adiós! Agora... Ah! O que você quer? Oh, vamos fazer logo um negócio aqui? Muro ou não? Bora. Não precisa fazer muro, o que vocês acham? Bora fazer, peraí. Porra, cadê a bebida alcoólica? Eu não tenho mais. Não, 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 não... Já vou. Entendi. 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 Ah... Entendi. Cês tão fazendo o que? Ó tá, vou pegar madeira lá, vai. Aqui é horrível, cara. Aqui é horrível de ficar. Vamos pra outro lugar. Vamos pro lugar mais liso. A gente vai fazer esse muro lá? É. Lá daqui, porque aqui tem corda toda hora que a gente vai ali no barco, por isso que é bom. Não, mas eu tô falando ali do lado, tá entendendo? Não tem necessidade de... Ah sim, lá naquele carvalho lá, ó, no alto do muro. Lá é bom. É isso daqui, Pedro. Peraí, deixa eu comer aqui. Você viu de nada essa comida fuleiragem. Aí você viu. Deixa eu ver a água. Deixa eu ver se aqui pra frente é de... Aonde que o doutor diz? Ali, ó, onde eu tô olhando, ó. Onde tem um carvalho lá, ó. No alto do morrinho. Lá é lisão. Lá é lisão pra fazer torre pra gente ver quem só tá corvindo. Lá é tipo um forte. Não adianta ficar tirando bonequinho. Não tem uma prateleira pra colocar bonequinho. Não tem uma prateleira pra colocar bonequinho. O que, mano? Eu tava prateleira logo pra você ter um lugar pra... Não, que ela tá... Ah, minha namorada tá dando bonequinho. Funko, essas coisas. Ah. Vocês vão fazer o negócio aqui? Bora. Bora. E tem um abertão aqui, dá pra fazer um bocado de coisa. Aonde? Onde eu tô indo. É. Guaste. Guaste. Oi, tô indo pra lá. Ah, beleza. Aqui dá pra ver os caras vindo. E esses negócio que a gente já construiu aqui, deixa aqui? É. Qualquer coisa a gente vai lá só pra usar. E aqui, spawna a roupa o tempo todo. Zouzou? Zouzou? Zouzou, tô fazendo gente. Tem gente que vinha já. Ah, beleza. Ah, eu pensei que era o Guache que tinha falado. É, o Guache tá vindo pra cá já. Gente, gente, papacu me ajuda Onde é que tu tá? Puta que pariu, tu tá lá embaixo ainda, véi Guaxi tá aí, pé Olha, três Guaxi, sai daí, pedo Aonde? Estão indo na tua direção Caramba, tô vendo? Lá vem, lá vem, lá vem Aqui é bom que tem um rio perto, a gente pode fazer a mura Aí ele deve estar o rio, ali embaixo Ele tá saindo três Pareceu um pouquinho forte Toma flecha, filha da puta E aí, quatro Correu, né, filha da puta Se lasca, viado Puxa, os caras Me ajuda Estão indo a correr Eita, errei Quase que eu morro Quase que eu tô sem flecha Porra Caralho Passar minha lança agora que eu errei fio Desgraçado Tá se mexendo ainda, vadia? Obrigado Tente Cadê minhas flechas que eu acertei eles? Tá aqui Montão de flecha Cadê o outro? Eu morri, né? Morreu? Morreu? É, porra Se ele for morrer aqui Claro que não Ixi, então foi os papacu que pegaram ele Que ele ficou lá atrás A gente ia morrendo com os papacu aqui A gente tá fazendo A gente vai fazer a base noca do carvalho Mas o Marcos O negócio de fazer a base aqui É que é longe para o caramba das coisas Não, mas tá ali um rio ali Onde eu gosto de estar tem um rio Pra gente ficar pescando a toda hora Então, vamos fazê-la mais pra ali, não? É, pode ser aqui onde a gente matou os papacu Não precisa fazer no meio das árvores, não Caralho Ih, já vai parar É, nossa Ah não, garoto Eu tô morrendo É horrível Tem que pegar o meu corpo aí pra pegar minhas coisas É isso, ouço, velho É dois, é um, só mais três, é três, é três É dois, ó, de que eu não vejo Eita, longe, velho Eu tô longe, tô indo aí a pé Tá Teu corpo deve estar na praia Sim, eu tô vendo aqui Fazer uma fogueirinha ali pra queimar esses papacu do caralho Tudo bem, a gente vai trocar a casa de lugar Tá Vamos botar aqui pro ladinho Ou vocês querem em cima da árvore Ah, pode ser aqui Na árvore? Sei lá É Cabe todo mundo? Eu acho Deixa eu ver aqui Ah, pode ser aqui Ah, pode ser aqui Caralho, tem dois tipos de casa Meu Deus, tá ficando escuro e eu tô Vamos ter que buscar ele Acho que eu achei umas malas aqui E eu tô no meu depois E eu tô no meu depois E eu tô no meu depois Vocês vão na casa dormir? Tem que esperar o Exoge chegar E a P, E a P E a P Tô tomando um cachacinho aqui Acho que eu tô chegando Acho que eu tô chegando Acho que eu tô chegando Só me dá o cover aqui Ufa, tô vendo ali Não tem, não tem, não tem Não tem, não tem Já tô aqui pra dormir Tô sem estamina nenhuma Minha barragem de estamina sumiu Não tem não A opção de dormir ainda não Ah, tem sim Passar o guache Se eu não nascer morto De fome Da porra da fogueira, caralho Porra, cadê essa comida? Não tem carne pra botar Tem tartaruga aqui, não? Quem? Quem? Tem três tartarugas aqui Deixa eu tomar um banho aqui Porque eu tô cheio de sangue Temem Sangue, louco Aí, tá pronto aqui a comida Vou tentar fazer uma casa na árvore Pra ver Aí não precisa de nada De Me ajudem a construir Mas você vai fazer aí ou lá onde não está? Eu acho que aqui está de boa Se a gente for fazer no alto O que vocês acham? Vai, depende de vocês Vai, depende de vocês O que vocês acham? Tô correndo. Alguém tem corda? Eu faço aqui. É uma. Acho que eu tenho alguma. Porra, eu tenho 60 e pouco, acho que fica tranquilo. Voltei. Acabei de chegar junto. Bora Zuzo, nossa casa onde vai ser? Tô de cabeça na rua. Tô ruim cara. Tomei uma estalapada na cabeça. Alguém ficou segurando? Tô segurando. Tô segurando. Tô segurando. Que que é, pô? Que que é isso? Meu radinho tava tocando ai. Vocês tiraram? Foi? Contrava ali. É, meu radinho tava ai pô. Vou pegar a madeira aí Uma ideia, mano Fogo, fogo, fogo Vou salvar aqui, cara Fogo, fogo, hein? Eu forte Sobe, sobe, sobe Pega nós não, seus otários Tamo aqui em cima 20 lá embaixo Destruiu aquela casa lá, né? Salve aí Ai, o cãe Ai, meu Deus Eu gosto sempre de ver a taula Que barulho é esse? Vou matar eles Ta vindo, ta vindo, ta vindo Ó, matar ele Vindo pra ver o que é não, hein? Tudo bem aí, meu cagabudo Cadê? É o Rock'n'Roll Deixa eu botar outra fita, peraí A música não chega até ali Eu tenho outra fita Pela fã pra ficar doida Pela fã Copra os tweeter aí Sumiu eles, hein? Como é que a gente destra Naquela outra casa lá, gente? Não vai pegar aqui, não? Tá Eu tenho outra fita aqui, ó Swall e Stronghold É, eu também peguei E tenho no Conscience No Conscience Qual é o próximo passo aqui no dicionário? Tem que olhar no... é o P aqui, olha É o B? Não, é o I É o B Bebei água ali embaixo na chataruga Vamos pra outra Esse negocinho Tem que ver o que a gente tem que fazer agora Explorar Querem encatar da flutuante ou o quê? A gente tem que explorar o Jimmy É, tem que ir essa tal de caverna da forca Forca Eu acho que eu sei qual é, mas é muito difícil Quando eu cheguei no final dela lá Eu morri Não sei se eu tô com a armadura ou não Não sei se eu tô com a armadura Não sei se eu tô com ele Tanto 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 Ó Ó Você equipou a sua lança abaixo? Aham Você precisa do que para equipar? Não dá para ativar uma mira nesse jogo não? Qual o nome desse jogo? The Forest O que você vai fazer Liru? Eu estou esperando vocês aí resolverem Eu acho que o ideal seria a gente fazer uma armadura para depois procurar a caverna da Forca Eu já tenho armadura de osso Eu só tenho a parte da mão, como eu faço o resto? Um outro Tem que matar uns papacu aí não Eu acho que uma vez eu jogando no solo eu achei um bocado de coisa nas ilhas Mais coisa útil? Aham, pedaço de arma esse tipo de coisa Mas não sei se aqui vai dar certo Oh, quem botou esse negócio de papacu aqui? Deixa aí que é para clarear o acampamento Mas vai chamar de cara não? Chama não, é para clarear ao redor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acabou todas as minhas barrinhas de cereal mano Que isso? Vamos fazer mais um negocinho aqui Quero mais comida que eu vou Vamos lá Vamos lá Tem nem barra de cerebro Vamos ver também A gente tem que achar nossos filhos Só que tem um bando de papacuza Quero matar a gente Tudo bem Então você vai comprar essa prateleira por favor Faz comida, é comida papacu O baixo fez comida aí Chuta mais, chuta mais que não tem Eita quebrei o negócio Parabéns hein Mar Como é que vocês quebram isso cara? Eu apertei sem querer Fazer o ataque Dá para jogar isso em primeira pessoa Ou dá para ativar o Sai a primeira Esse é bem mais ativa esse aqui né Fazer um desses lá Acabou frio Agora eu não tenho comida mais Porque tava lá viabal o barco Eu roubei Você acredita o Liron O que? A gente queria ir para arraial no colchão Meu Deus Será que ia dar bom? Ia porra Porra, cadê o bicho para matar as tartarugas? Eu aguardo a costeira falando para vocês voltarem Não tem uma tartaruga quando precisa Tô lascado Eu vou morrer de fome Não tem comida lá assando Não tem comida lá assando Seu botou? Então deixa pra mim Ae 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 Bora, 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 bora 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 pela costa Vai no barcão Espera ai Dá para subir não aqui? Ah não É ai que eu vou subir aqui Ae Ah não Vai cair Só se der pezinho para o outro ai Sobe Por que que eu não consigo sair Como é que abaixa? Tenta subir vai nas minhas costas Sobe aqui ó Para poder pular lá em cima Gente tem uma jangada ali na frente Conseguiu? Vou ficar em pé, sobe em cima de mim Não dá para subir não Deixa perto daquela estrutura Ah não tem Olha Faz o boninho Vamos sobe nessa jangada aqui viado Não dá não Pela parte mais baixa Ela ta passando Ela ta na nossa frente Não tem como ir Poceta cara Tem que tirar essa jangada ai Eita porra Cês encalharam pra é a nossa Calma gente, calma Zozó atira, Zozó atira Mas eu tô... O Ash vai pegar a jangadinha Peraí peraí que eu vou subir Mano aqui na minha tela eu gosto do mó pulo Vamo lá gurizada Todos prontos? Cuida Pega umas cordas ai no barco ai e bora embora Ta pensa em Ai cheio de coral ai na tua frente Ixi o barco ta penso Vai pra trás Vai pra... Vai pra... Vai pra direita Tô direita Tira essa jangada aqui Calma calma Ai vai reto Vai reto pode ir Ah não a jangada Olha lá Ah tem alguma coisa na frente Apropagada Tem a jangada Vou pegar Sobe filha da puta Vai Eita Tocou 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 Peraí que tem que virar a jangada Vou tirar agora Tira Tira Tocou 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 Calma Calma Valente Falão Vai Cé deixado meu doceano Olha cera mais Passadinha né É só que tem que ficar apertando o botão aqui, gente, para o outro para comer. Quer que eu dirija? Cuidado para não cair daí, tá? Eu estou indo para frente. Segura o de tiro. Como? Como para frente? Segura o esquerdo. Com o mouse. Ah, pô. O Guasti está com o explosivo na mão. Tu está com ele? Não está com o Guasti? Não. O que? O que, gente? O explosivo. Na onde? Na o Flair. Deixa essa porra pegar fogo aqui. Cadê o Flair? Apagou. Ficou fogo dentro da água, tá? Está no peito de mato. Mano, mato. Velho, tem uns tubarão. Ai, ai, ai. Toma. Pelo da puta, velho. Ai, quando precisar de vir, eu quero ver. O canibal é muito estranho, dá medo. Por quê? Não, o colega Bel está perguntando o que é o papacu. Ah, uma mistura. Essa é a mistura do Brasil com o RG. Cadê o... Ah, cadê esse aí? Vem, Guasti. Vem, rodar um pouquinho aqui. Rodar um pouquinho. Passou. Não dá nem para ver direito. Está dando o ré. Está dando o ré. Está dando o ré. Como assim dando o ré? É para a frente. É isso. É meio bugado, mano. O bonequinho fica andando para trás. Porra, gamer. Porque... Mas está melhor que o Daisy, né? Fala tudo. Ah, é? O barco não está voando, está ótimo. Eu fico olhando essa água. Fico lembrando o passeio de barco que eu fiz arraial com o Guasti. De Skuna. Era Skuna? Não lembro. Era um barquinho. É um barquinho. Acho que era. Um barquinho bem... bem sem vergonha, mas... Foi gostoso. Agora vira um pouquinho para a esquerda. Está virando mais um pouquinho Cai, cai, cai Calma Vai A ré do guache é potente É, anda de ré Anda de ré Caralho, o Marcão está do turma em Gol 1.0 Tem como colocar um radinho aqui no barco? Tem, mas ficou lá Porra, não tem nada nessa ilha Só tem tartaruga, porra, pelo menos matar tartaruga E o radinho caiu, eu botei na parede, ele caiu Está no mar agora É sério, Greg? Estou apertando aqui na minha mão, mas não toca não Estou sem querer, eu bati no barco O quarto já deu uma sambaleada Aqui não tem nada de bom, vamos continuar Vamos lá Isso aqui é ruim de andar os dois, mas vou nadar de vocês Lero vai, que cara está te empurrando Ah tá, desculpa, não me empurrando ou tá não Empurrando o teu bó, o boga precisar explosivo pra gente entrar na rua tem que aprender a fazer não, precisa de relógio o Max falou que tinha lá embaixo, não achei nada procura aí, não, ainda não procura aí o nome do jogo tá aqui em que conta nossa, a chuva apertou caramba, gente, tá frio onde você vê que tá frio? não, vamos aqui mesmo, aqui em casa ah, sim quer que eu vou um pouco aí embaixo nossa, no escuro vai ser tenso, limpa a tocha aí vocês cobreu agora vamos parar aqui, galera nessa ilha? não mano, eu não tô vendo em nada eu tô com gelando, velho ai, eu tô bem, vem pra cá, gente, vem pra cá vou morrer ai, tô levando pra cá pera, vai parar na costa aqui, peraí eu vendo o ilha escuro pra caramba ai, não tem mais fogo vai fazer fumeira no barco, vai pegar fogo mas dá certo bora, 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 bora perdi tudo ah, mano, sério? ai, meu Deus pega a pedra, pega a pedra vai, vai, ajuda, ajuda, pega a pedra ai, tô levando o tapa porra, mais pedra, mais pedra falta um tô tremendo tô comida, eu vou dar comida ai, coloca, boa tem essa taruginha aqui, não? tinha bem ali na frente deixa eu pegar uma comida também, viu? mas tem um pacorinho ué, agora é boa ué, eu não entendi você fala aqui do que você bebe lá eu tô sem, eu tô sem eu tô com muita fome uma boia uma boia oh, minha boia, eu acabo caramba, um passarinho deu tudo isso de comida? não, foi três tarçarugas mesmo três tarçarugonas ai e água água é água é água é água tô com dois refrigerantes aqui beber um vamos continuar nosso jornal, gente ai, eu não vou mais na jangada não é muito triste, solitário é não, você não vai deixar minha jangada ir, né? mas foi outra ah, mas você continua, você foi o último a pegar ela você tá com uma panela na mão? sim vai, passa ai pera, 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 pera pera, pera gelando de novo tem que fazer uma fogueira aqui dentro tem que fazer uma fogueira aqui dentro dá pra colocar a fogueira aí tem pega fogo na barra, na jangada não ele tá pegando fogo acendeu? tá, não pega na jangada não só pra gente acabar com só passar esse frio aqui não pisa não, senão tu vai ter que pular dentro da água é ai, cara, é água aqui ó, tô com galão de combustível tanque de oxigênio só fazer molotov se achar a garrafa, eu acho ah, não, é misturado com bebida a gente tá fazendo o coach do coach e eu volto gente, olha isso com frio, né? porra olha, eu fiz uma molotov calma cuidado com isso aí guarda isso aí é só vinho é só bebida alcoólica e e pano fizer fogueirinha pro zózó aqui ela vai ficar presa mas aqui dá certo peraí, ai que frio a chuva tá engrossando, meu exército a chuva tá engrossando, meu exército tem duas fogueiras será que vai dar bom? acho que dá acho que dá é madeira molhada é madeira molhada olha aqui o preço tá lagado pra mim o que que é uma madeira molhada? com uma gol acho que eu vou cair do servidor por quê? ó, voltou dá uma servida aí, deixa forte porque eu tô ficando com frio olha que tá me empurrando aqui, caralho vou cair do barco só nozinho o bicho tá puxando pô, por que tu veio a foto do filho? é, quando a gente tá pilotando aparece mesmo quando eu tava também apareceu ô, como é o pato pra aprimorar a embaixada? denk? denk? seiva? tem que ter seiva tem seiva eu tenho uma panela pra catar seiva mas só que não não tem como catar agora o bome tá grande e não tem comida gente, eu fiz um... uma... uma K4 tu tinha... tu tinha... tinha um relógio? um relógio ah, beleza vai dar certo pra gente quebrar o pedaço da arma lá uns... uns buracos no chão que dá pra te estourar ou então o buraco daqui da... da caverna que tem um buraco lá embaixo que tem que explodir eu tô vendo as coisas que dá pra fazer eu volto já vai te bater a mesma coisa tem roupa de esfrio, viado a gente tem que fazer um negócio pra secar a pele a gente tá indo pro meio do mar tá travando o barco pra esquerda, pra esquerda eu saí lá? ó que caralha que a gente tá, velho alguém se queimou aí o Exode se queimou voltei vai pra água, Jão, a gente pula na água precisa, precisa? precisa, pô, tu tá morrendo para ele, é o Little nossa, eu quase pulei em cima do barco vamos parar essa jangada aí em algum lugar e vamos andar mas tá cheio de montanha do nosso arredor a gente tem que achar uma praia legal aí vai aí ó, que que tá fazendo? o que que tá fazendo? não sei, viado o que que tá acontecendo? peraí, será que é o limite? quer que eu vou aí? chegou no fim do mapa eu acho que é, viu eu não sei pra onde eu tô virando vai, só vai, só o que eu fiz no arredor eu acho que tá indo pra água não, vai pra trás, Tuzul, vai pra trás eu acho que eu tô virando, eu tô virando eu já tô virando deve que tá pesado a internet tá lagando pra mim ou é a minha? o barco tá balançando e voltando pra mim é que ele tá normal cara, então é a minha internet eu tô de trás da paredezinha da jangada pra poder não cair do barco não tinha aquele negócio de ver estrela não, o céu, o Max? aham aqui não tem não, eu acho calma aí, Tuzul, eu tô indo pra onde? só vai pra trás, só vai pra trás, dá arredor isso eu acho que ele é montanha, não dá pra subir ó, tem um negócio vermelho ali, ó vai, vai pra trás, tá indo pra trás Tuzul? peraí, pega aí o comando aonde que tem um negócio vermelho? tô comendo tô comendo precisando de comida verdade, aqui também que saco, hein? não tem um menos de paz cuidado com esse barco de paredão ainda não tem como descer aí não, hein? tá tendo ó, o que que é isso? só que dá pra não entrar total na areia deixa um pouco vocês tem armadura de osso? ai, tá bom, tá bom alguém tem armadura de osso? ai, olha o cara da lanterna, o cara da lanterna, gente gente, gente, gente ali, viada, ali em cima ó, pega, quem não tem armadura de osso, pega aqui essa armadura aqui, ó eu não tenho, pô pega aqui o guacho, o esódia vem, bora, bora pega aqui, pô aqui na minha mão pô pegou? agora veste que é isso? é um porco, um porco aqui, ó ajuda aí, ô Marcos esquece o porco, viado os caras batendo na gente mas ele tá batendo na gente tá batendo na gente vem pro barco, vem pro barco tá lá embaixo, lá embaixo tem um papacu tem dois porcos aqui na praia, velho não corre não, vagabundo correu, correu ai, tá frio mano, que porco nojento aqui pega ele, pega ele, pega ele mata esse cara, mata esse cara pode bater essa lanterna dele ai, 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 ai cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara eu tô batendo nele bora, bora, bora vou botar a coisa lá no forno o porco, a vida do porco vixe, é forte, viu morreu pega os dentes, pega os dentes cadê os dentes, tá no chão cheio de dentes no chão perdi, véi caiu bem uns três dentes e eu não achei ih, meu deus, o porco não dá não dá coisa, dá pele só é bom pra fazer armadura faz a fogueira lá no barco tem carne ele, ó bora, 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 bora bora, bora, bora bora no barco, bora no barco vai, vai, vai pega a pedra pra gente fazer a fogueira de pedra no barco que dura mais tempo ai, tem gente pegando fogo no barco, mano sai dai entra no mar eu vou quebrar essa daqui de fora já quebrei aqui já quebrei aqui quebrei essa vamo fazer uma aqui dentro bem no canti não é, faz onde não queime a gente aqui no canto é, aí no cantinho vai fazer vai, vai eu vou fazer pra gente botar eita filha, tá vindo com o corpo do cara ai, tá bom? gente, porque o barco tá virando que que vocês tão fazendo? não sei não que que é isso? olha o corpo do cara no teto por que vocês tão bugando o nosso barco, mano peguei o corpo do animal aqui joga essa porra fora não joguei não olha a ah, vai tomar no cu a nossa a fogueira afundou, velho porque vocês estragaram, né? ah, acho que tava no canto, viado não, a fogueira tá aqui, ó precisa de só mais um graveto que é aquilo? dois papacum na beira da praia ali olhando pra nós eita opa, aquilo ali é mutante, hein? gente, a gente precisa de comer ó, que que é aquilo ali? sei lá uou, 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 clã que bicho feio é esse aqui, velho? clã, clã, quatro, cinco isso não é papacum não, exódia é outra coisa calma olha o barco eita, é esse são eles mesmo eu tô com pouca comida eu também fica vocês aí, mano ai, ai corre ai, tá eu tô me dando sozinho volta, 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 volta mata, mata, mata veio ele veio ele veio bora, bora, bora bora, bora bora, bora filha da puta é mesmo ele tem um negócio no olho aí tem tipo uma lanterna sei lá o dentinho é meu, fi eu tô com fome, gente pega a lanterna também cadê uma fogueira? vamos fazer a fogueira aqui? é, vai, 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 vai não, não é melhor fazer lanterna não, faz aqui porque tá de dia faz aqui, só pra arrocha, arrocha ai, queima esses ossos aí pra nós fazer armadura cadê? cadê a fogueira básica aqui? não, faz a normal faz a de pedra não, não, básica não a de pedra já fiz, já fiz, já fiz pô, pô pega a pedra 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 entendeu? cês viram que cada dia tá parecendo os papacu mais top mais forte mais forte, é comida, comida botei duas comidas agora eu vou jogar pega a pedra toma ai papacu do caralho pega as suas arrombadas ai eita vem buscar o guacho que vai buscar o la de trás cadê? e cadê a comida no meio dessa carnissa eu vou pegar duas comidas ai pega a pena pra poder a arma ficar mais rápido tá aqui, tem comida aqui já pena? eu peguei uma pena você quebra bate no passarinho e corre atrás da pena que ele solta ai você bota save e cola no machado pra ficar mais rápido galera, galera faz 4 papacu aqui vindo 3 mentira vem 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 cai o osso ai cai o dente dele ih tá confiando tô indo, tô indo mata, mata, mata como é que é vadia? vem careca vem com o careca vem dentinho vem cadê o outro? 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 Agora vamo pro pau Ei mano, olha o fia, olha o fia Para fia Para, tu não arruma nada Fala estivando mano, que safado Tancou em Aquilo ali mano O que, o que, o que? Ah meu deus Ah é árvore, é árvore Ai Marco, assusta não É fruta, é fruta? Umas árvore vermelha aqui Que daqui eu não tinha visto não Vai pra cu, mais um na praia Ah meu deus A direita, é só um Eu só quero comer Ah eu tinha colocado ele Vocês não pegaram o porco naquela hora Pega o pássaro Tá cheio de onça aqui, vocês precisam Porra Ele tá chamando, ele tá chamando os outros mano Vem, 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 pega ele, vem Eu to sozinho com ele Aqui fedorinha, ele tá indo pra cima de vocês Vem aqui vagabundo Gente, a gente precisa de água Gente, a gente precisa de água A gente vai ter que entrar dentro aí Perdeu o dentinho, você soltou o dentinho aonde? No dentinho O dente deixa a arma mais forte Peguei o dente Como pega a seiva aqui? Como pega a seiva da árvore? Tem que botar a panela na árvore, mas não sei se qualquer árvore pega Panela na árvore? É, aí coleta a seiva Deixa eu ver se eu consigo É tipo isso, eu tenho uma panela aqui Deixa eu ver Eu também tenho, mas não Então, vamo equipar Pera aí Precisa ir mais longe Aqui é muito ruim, aqui não tem lugar pra... Eu acho que não é nessa planta não, tem que ter a planta certa É, tem que ter a planta certa É, tem que ter a planta certa Caraca, tem o que? Tem mais, Vapacu? Ali já a neve, ó É, galera, a gente vai ter que entrar aqui pra dentro Fazer uma... Eu? Caraca, olha que chave essa montanha, tem como subir? Opa Bugou um Vapacu aqui na areia, você viu? Ou tem, ou tem... Ou tem caverna aqui? Olha, tem um bucado aqui, ó Três Vapacu aqui Meu Deus, vamo marco, vamo marco Vamo marco, vamo marco Não, tem cinco, ó Tem mais dois lá em cima Então quer dizer que a gente tá perto de alguma coisa, hein? É, tem alguma coisa boa por aqui Tem seis Vapacu aqui, seis Ó, dando a volta na gente, por cima É, estão dois, dois Olha ele correndo Tem dois indo pra vocês Vem 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 aqui, ô, baludão Oi Peraí, mano Deve só pegar o negócio aqui Vai lá Já soltou o dentinho aqui no chão Quebra ele no chão Cuidado, 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 cuidado Aqui, aqui atrás Tem mais dois lá na frente, cuidado Tem mais dois lá na frente, cuidado Tem mais dois lá na frente, cuidado Tá indo na notícia, tá indo na notícia É, ele tá indo chamar os outros Tem mais três lá na frente, ó Não é adevento eu jogar, Liron É muito ruim acertar Então não brinca não Não brinca comigo, não A flechada Se eu dou-lhe a flechada Se eu dou-lhe a flechada Se eu pula, eu também pulo Nossa, ele me deu um tapa na boca aqui, ó Que eu nunca mais Ou foi mal esse, ó Vou pegar minhas flechas Tomei um tapão aqui, véi Porra, cadê minhas flechas, filha da porra? Meu Deus do céu Que foi, Liron? Olha as leis aí em cima A tribo deles Mas a gente tá perto de uma... Aqui é um... Aqui é o... O negócio deles, macho Eu fiz encher minha vida Alguém tem remédio? Não Pera aí Eu não Puta que pariu Eu vou... Vou levar minha ultima Vamos meter o pau nele Aqui Eita Ai, eu vou morrer Ajuda, ajuda Ajuda Ai, eu tô morrendo O que que eu bebi? Eu bebi alguma coisa errada Ajuda Dá pra nós Não sei, seu vagabundo Tem comida não, Zalito? Não, cara Eu não tenho nada pra te dar, véi Ah, tem um negócio de cravo da Índia Mas não sei se isso aqui vai funcionar Não, deixa eu quieto Eu vou... Vamos... Avançar... Cravo de defunto Cravo de defunto O que que é isso aqui? Isso aí Oh Tem mais um aqui É, é um bicho deitado Ah, ele tava... Ele tava... Ele tava no longe Tava horário Tava horário Caralho, macho Caralho, macho Não perdoa não Não tem vacilação Caralho, macho Nunca vi tanto de papacom Mataram as outras assim Pra cá não tem nada Eu queria que eles não tavam prontos pra entrar na agenda, né? Então A gente tava bem lascado Se você me fez Tem algum fazendo zoada aí ainda Ó, tá... Ó, pra cá tá fazendo zoada pra caramba É... Eu acho que é o centro deles aí da tribo Talvez tenha comida Ih, viado Pra cá a gente não pode Hum... Vai dar bom não, hein? A gente tem que achar... Eita, 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 eita Ai... Bambi do nada Bambi da carne pra caralho Aonde a gente consegue pele Porque esse... Tem que caçar porco E caçar coelho Pra fazer a... É... Porque... E fazer a raquete A... A raquete que pode tá nos pés Ai a gente consegue subir lá em cima Ai vai congelar Cara, onde vocês estão? Aonde? 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 Mata o porco Porco é bom Tô fazendo uma luz Tô fazendo uma luz Ele veio atacar Peguei a pele O que cara? O que cara? Agora essa é mais pouca Mais um dia Onde? O cara Esse jogo Vê se tu vai conseguir tirar Tu conseguiu? Isso ai, eu acho que sim Caraca, então é bom fazer isso Ok, cores de servo Vocês tentaram matar um servo, gente? Não Eu já consegui, gente Passou um ferido do meu lado Todo lenhado Matei um aqui Peguei a pele Agora vou pegar a carne E o troféu Ó, tem rio aqui ó Tem um rio ali Opa Foi eu que apertei sem querer aqui Galera, a gente pode tentar subir o morro Subir o rio Caralho Ele se dai o ouvido, velho Toma na boca, filha da puta Agora tu vai sangrar até morrer, hein? Bora Vem Guax, vem, vem, dá pra descer Sangra, velho Não vai pra aí não Que aí é gelo, porra Não, pra cá não é não Não, é o servo que eu tô perseguindo Ah Olha o bicho foi pro gelo Bicho imundo, mano Tem uma construção ali na frente Raquete pra que o... Deixa eu fizer a fogueira e perdi Raquete é pra queimar Pra andar na neve, pra não afundar o pé É Uma raquete É Aquela raquete que o Esquimol usa, porra Toma Eu tô tão alinhado que minha estamina tá tipo Pô Mas cara, eu acho que é muita coisa que a gente carrega Sei lá, em 100% minha estamina O máximo dela agora Eu fui tomar cachaça e... Pouca energia Ó aqui ó, que barraco Como alguma coisa eu descanso Tem uma maca aqui Gente, calango também dá... Da pele hein Aham Cala que é o melhor que o Far Cry 3 Acho que eu achei alguma coisa aqui Ai caralho Acho que é uma cruz com Jesus Cristo aqui Eita porra Eu tô congelando aqui Eu tô na neve, caralho Eu me fudi Sai dai porra Gente, coelho é muito difícil de matar Não consigo Ah, os bichos Poxa, esses esquilos só fica perto da neve vei Que que foi isso? Que que é isso? É assim Uau, 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 uau Que isso, velho Tadinho Meu Deus, a roupa de frio é muita coisa, velho Ah Tem que ter pele de tubarão Vai se foder Como é que eu vou fazer uma roupa de frio com pele de tubarão também Seis de viado Quatro de porco Uma de coelho E uma de tubarão Aí é de foder Duas cordas e tudo Duas cordas e tudo Três pele de coelho Vamos ver se eu tenho Ah, só tem uma de coelho Difícil pra caralho Uau Odre Odre Que é um odre Vou pegar esse tal de odre aqui Deixa eu ver onde é que tem Vou pegar outra pele de viado Pabiii O que vocês estão? O que pra fazer é o que? Fazer aquela bolsinha de botar água dentro pra tá bebendo água Cantil Hummm Tem que fazer uma dessa mesmo É, é duas cordas E uma pele de... duas peles de viado Cadê o guache? Tá porra Não tô vendo você mais não Vem pra cá viado Tô indo Mas aqui tem muito gelo aqui Putz De propósito do seu lixo Não foi gelo Caralho Tem plantinha pra comer aqui Ah tá, tô pegando Caralho, vocês estão indo na casa É na outra casa já Eu tô em cima da primeira montanha Tinha recupera toda a minha estamina Fica saudável Agora minha vida podia subir né Tem que descercar essas peles depois Tem que descercar essas peles depois Quero achar outra caverna mano Vamo pra casa Vamo pra casa Esse... essa lança aprimorada, ela é melhor mesmo? Oi? Eu gosto da repensativa em cima da pedra É isso que eu ia falar Tem alguém ali Marco agora? Pera aí que eu tô fazendo a comida aqui Porque senão eu vou morrer Eu não vou aguentar chegar aí não Passando um coelho É, eu acho que por aqui tem a caverna É por aí Tem uma caverna que é numa montanha Na descida da montanha É tipo uma mina né É, é isso aí Extração Aí caralho A pele do coelho enche tudo Só mordidinho E a Elra Olha que estranho isso aqui Olha que os ovacados aqui ó Ah mano Aqui em cima lá Opa O que é isso? Esses bichos podem fazer armadilha mano Eu tenho medo Porque se a gente pode fazer armadilha Esses bichos podem também inventar de... Será que tem a vida dentro da caverna? Ô caralho Ô olha aqui ó Eita vai ficar de noite Tá cheio de grilo Barulho de grilo aqui onde eu tô Vem logo pra cá vieram Não, não sei que era Olha as coisas aí Tem coisas da missão Não, não sei Eu fiquei com meu braço a vermelho Vocês também? Aham Pra que que eu fui fazer isso? Você diz isso Tá todo vermelho Ah isso é bom porque talvez Isso pode Eu acho que eu conheci esse silicone aqui Acho que eu já vim por aqui Acho que a gente tá perto hein Marcos Tô cansadão velho Vem pra cá logo Marcos Meu Deus Eu não consigo nem correr mano Cara tem muita gasolina aqui velho Eu acho que aqui tem uma entrada pra caverna deles Você quer uma pessoa? Cadê? Aqui ó Aqui ó Na frente aqui ó Pode Nossa Tu tá descobrindo quem é essa pessoa? Acho que eu já vim aqui Ah é passageiro Ah encontraram os passageiros perdidos né Acho que aqui a gente não viu não acho Meu Deus do céu Coquinha Coquinha Coisa todos os passageiros aí gente Telegrafa Anota aí Não sei porque tem que anotar Mas anota Aonde que anota? Tem que apertar o i nele Pessoal agora Pelo menos tá cheio de coca aqui Pelo menos tá cheio de coca Coquinha gelada né Coquinha gelada né Ah vai ficar de noite eu to sozinho Calma Aí a esposa foi tudo Me fodi Fica essa viado Cara que nem entrada aqui tinha um entrada de caverna Os dois vão vim pra cá é melhor a gente tomar cuidado Será? Será que vem mesmo? Cês anotaram todas as pessoas aqui? Ó tem mais um Tem um aqui ó Ixi eu acho que eu Oh meu deus Vamos em direção Marcos Aqui eu acho que eu to perto Aqui achei Achei a caverna Achei a caverna Cadê você Marcos? Tô indo Tô indo Meu deus do céu Deixa eu já preparar um paninho aqui Com um Com um Acho que eu to com vocês lá em baixo amigos Achei vocês Pegar esses paninho aqui Esse paninho é bom Eu já to com 70 e pouco Uou Uou Mentiroso Por que? Não da pra pegar 70 pano Quer que eu mande quanto? 103 Caralho Ai meu deus Porra Ai medicamento graças a Deus Ó arruma esse encheio Geralmente aqui Já tem um Merda Onde é a entrada dessa porra ai Que isso? Ele dropa dinheiro Sério? Gente eu to vendo Ah to zoando Eu não tenho entrada Marta que acorda Ai meu deus Fica isso aqui Travando o jogo Opo meu também Volta Estou descendo Tem um mapa Olha o mapa Gente eu estourei um opo aqui Ah tem um mapa É mano o mapa ta todo branco aqui Acho que conforme nesse for andando ele vai Ele vai Ele vai Pode ser tipo pontos de atenção talvez Ele vai lá estourar esses ovos Tinha os corpos que tão pendurados aqui que cai dinheiro A Julio de Deus Punish A Parade Fal Turturre eles Esse inglês da Jamaica Úrsula coletada Opa Ô meu pai Que que isso? Que ele ta apanhando? Não eu to batendo na... Cadê o mato gente? Tô aqui dentro Tô precisando de comida Tô precisando de comida Peguei bala de doze Mas cadê a doze? Pega a coca Não O negócio de comida Ah tem mais uma corda aqui Tô descendo Não Tecido Lanche Eu tenho comida aqui Quem quer comida? Que susto mano Eu pensei que eu tinha caído Eu tenho comida aqui porra Aqui eu aqui do teu lado Ai agora vem a parte ruim Gente calma ai deixa eu ir no banheiro aqui rapidinho por favor Eu vou saltar aqui a comida Lanche Fazer uma fogueira aqui? Acho que não né Fazer uma fogueira? Acho que da Marcos Me espera aqui viado Eu vou no banheiro Acabou aqui ó Na minha mão Estão caindo de calango aqui Pega logo Calango Calango pronto Quer fazer? Eu tenho um Eu tenho um Pega logo Fica lá da mãe Ah meu deus O Lero demora demais O Lero não quer comer não Marcos Marcos Eu tava no banheiro Eu falei pra tu Porra Eu fui eu Pronto Bora Vem gente tem comida aqui embaixo Vem tem uma corda aqui Bússola Bússola Calma agora acho que vai devagar Calma gente Cadê o meu peixe? A gente tá aqui na corda mano Porra Vocês também A gente Desce Lero Ó Tem carne aqui na fogueira Tá? Calma aí Eu acho que não chegando aí Tem um bicho estranho ali na frente Calma Cuidado Não vai com tudo não Se a gente ataca Fazer uma lança Marcos Oi Cadê? Cadê nossos lanceiros Vindo aí? Faz o Ragnarok Vai fazer agora Vou fazer agora Bem lembrado Já fiz o meu já Caramba Que medo Dentinho é meu Dentinho é meu Dentinho é meu Peraí que eu vou fazer outro Ragnarok aqui Acabou aqui Acabou o foguinho O que que é isso? Maravilha Psss OU 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 Foi um bagulho do meu Ouvindo mano Um grito gigante Pra bolhar um explosivo aí Você escutou foundations Consegue jogar Eu não coloco porra, que bagulho foi esse? Eu não consigo sair daqui Nossa velho Sai de perto do Niro, ele vai botar bomba ai, sai dai Sai dai, sai dai, sai dai Olha ai que se tem alguma coisa dentro Ah, tá Não tem Cuidado Encorda e uma foto, ó Isso aqui é parte da história, duas fotos Mas não da pra pegar a foto, tá? Pariu Não consigo pegar não Tem corda É, não é preciso que a gente estourou esse aqui A gente estourou isso pra ganhar uma corda, vai do mano Mas não da pra pegar Ah, vai se foder mano Putz, eu tenho 3, 4 dinamites aqui Mas tem um canto que eu fui no single player Tem um bocado de dinamite, velho É, então a gente foi Uma vez Dinamite relógio pra fazer bomba relógio Descoberto Marcos O que foi? É, não consegue passar aqui não? Ah, vai se foder mano Apertado Não consegue descer Aperta control Apertei, não vai Ih, tô com fome Ah mano, espero que não dê aquele grito no ouvido de novo Vou ficar com fome Vem, tá cheio de... Vem, tá cheio de... O que é isso aqui? Ai, quase eu não vou lá Ó, dá pra descer aqui ó O que é isso aqui? É uma cadeira do avião Ó, tem um... Nossa, tem um... O que é isso aqui? O que é isso aqui? É um pedaço da casa do bicho pra cá, ó Puta velho, esse aqui vai... Dá ruim Cara, quantos aviões, cara? Ó, tem corda aqui, tem corda aqui Tem corda aqui Pra onde? Pra onde? Pra aqui Caralho, você não... Outro túnel aqui, loucão Marco, vem pra cá, Marco Peraí que tem um negócio aqui pra explodir Ah não É uma passagem daquelas estreitinhas Gente, acho que ele dentro aqui no chão, ó Caralho, tem duas botas na entrada onde eu tô aqui Duas botas arrancadas do pé do cara Eu vou entrar aqui pra olhar Galera, onde vocês foram? Ai meu Deus Ai, eu tô... Eu tô na outra parte aqui Galera, cadê vocês? Deixando que você quer sair, né? Apareceu o nome carregando aqui Ah, aqui é... Ah, véi Quer ver? Quer ver que aqui tem uma aranha daquela? Ah não Quer descer a corda? Tem uma coisa aqui, ó Não, não, não Quer descer a corda? Não Não Quer descer a corda? Não Quer saída É aquela saída lá que a gente entrou Gente, eu tava descendo a corda Vamos descendo a corda Vamos descendo a corda Vamos descendo a corda Vamos descendo a corda Será que é essa mesmo a caverna? Não, não acredito não, véi Mas não tinha aquilo tudo Eita, porra Lagou pra ir tudo aqui Lagou aqui Acho que foi quando eu liguei o fogo Ah, véi Já apagou, véi Muito escuro, ó Tô indo aí, tô indo aí Mano, isso aqui é a caverna do BB, quer ver? É a mesma caverna Cadê vocês? Tem gente aqui É... 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 É a dos BB aqui Onde que é? Onde que é? Onde que é pra descer? Acabou minha nossa É... É... Aqui é a caverna do BB É aqui, ó Tô voltando aí Porque aqui é a do BB Deixa eu ver o que tem que ir aqui Acho que eu vou aqui Ficou onde nós veio Tô indo aí Nem aqui não Aqui é aquela escada lá pra ir embora Oxe, carai Fiquei preso Aqui, gente Aqui, ó Aonde? Aonde? Se você apertar... É... Shift Ele desce... Segura Shift Você é fumbi Porra Desceu Vocês, cadê vocês? Puta que pariu Vocês descerem Eu não sei onde é que vocês estão Tchau Tchau Ah, merda É só mania sua De ficar longe da gente Que porra Agora eu não sei onde... Opa Dinheiro Por causa de dinheiro Tem mais malo aqui Ah, quer que... Ah, tá... Vocês estão lá embaixo Ah, vocês estão lá embaixo Eu não sei onde é que tá a corda Ai, olha quanta coisa Olha, eu tô te tendo que... Meu... Hum... Eu não sei o que a gente Nossa Acho que não é bom ficar com o topo perto não Nossa, velho... Tem um arsenal aqui, gente Meu Deus do céu Ó, muita coquinha, mano Tem... Uh, machado feliz Achei uma cabeça do negócio aqui, velho Tá um machado aí, gente Machadão Machado moderno Vou botar aí Vocês não ouviram o barulho? Tá caindo aí as coisas de você Marca um pouco... Desce aqui, velho Não tô achando não, velho Essa corda Agora eu tenho um machadão Do Ragnarov Nossa, velho Eu tô com um monte de explosivo Será que é isso aqui, velho? Será que tem comida aqui, gente? Eu preciso de comida Ai, meu Deus Eu não Não é aqui não Tá cheio de papacu aqui Puta que pariu Só correr Corre, corre, corre Prazer de conhecer Meu Deus do céu Vem pra cá, viado Ai, estão tudo atrás de mim Eu não sei onde que é esse viado Ai, me pegou Filha da puta Vamo lá, vamo lá, gente Bora, bora, bora Ah, cheio de faca de arremesso aqui Ai, tem um papacu aqui na minha frente Calma, viado Calma, Max Estamos chegando, Max Aquela luz de cima não é dele? Vai ficar um papacu aqui Max, na vida é real Nunca que a gente ia subir uma copa toda essa Ai Temos chegando, Max Tá tranquilinha Cara, tô sem comida Alguém tem aí embaixo Não Eu tenho pra... Tem que fazer a fuga Puta que pariu Não, deixa um dia que é não Calma, Max Calma, vamos chegar, Max Você tem que pegar aquelas tenitas lá embaixo pra ajudar mais, sabe o que a gente tem que fazer com essa TNT, achar aquele lugar na superfície, é não, aqui é uma corda não, aqui é uma cadeira, ah, onde é que você achar o, no outro corredor dali, mantém 5 papacom, tá, e depois a gente vai lá, é, vai lá embaixo pegar essa TNT, vocês não vão lá embaixo não? Vou fazer a foqueira aqui, é, vou fazer a gente, mas tem mais coisa lá, gente, tá Tô descendo, tô descendo, tô descendo, porque eles tão vindo, desce gente, tô com fome, preciso, é, tô chegando aí o papacom, eu não tô achando, cadê a porra da TNT, cadê a TNT, tá pra cá, aí, tô achando não, ah, tá aqui, um arsenal aqui, porra, tem um machadão caralho, tem tanto medicamento que fica sobra, fala meu pai do céu, que é banana de dinamite, pega tudo, pega tudo que puder, ah, eu acho que salvou, mapa do corpo humano aqui, trauma, não sei o que, um pincel, ó, vou deixar uma comida aqui pro marco, tá aqui em cima que ele viu os papacom? É, tão gritando aí, caralho, cheio de comida aqui, peraí que eu vou fome, mas fica descido aqui, ó, não, não vai não, tô sozinho não, será que ele dá, dá lá? Será que isso daqui через um ano da man視pata? Será que ele dá lá? Tem aquela entradinha curta aqui, ó, quem que pode vir aqui? Chega ai eu acho Chega ai eu acho Ai meu deus Tô indo ai Tem que se esqueira um homem Nós já viu aqui não veio? Parece igual daquela mulher O som parou O som É estranho Gente espero o Marcos Tô subindo, tô subindo Ai meu deus O povo não espera Ta metendo meu pé Não tem como jogar TNT não Tipo pra gente ver o plano A gente a TNT Pra matar a aranha E pra abrir as portas As pedras, as armadeiras Tô subindo Sai 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 Algum mais E bosta Pronto Tem comida nesse fogo aqui Aparece, ai caralho agora Como eu vou apagar Vem lá Abaixa Vou morrer Apagou Porra É por causa dessa mala que tava aqui Não apareceu pra me comer Agora foi Ah esse machado é fraco Quero ver o outro machado que tu falou Lá ta aqui Vamo guarda Vamo meter o pé Vamo meter o pé Vamo meter o pé Vem logo antes que esse bicho vem Vai ser safadão Vai ser safadão né Pode olhar Não é aqui não é subindo E onde que tem mais coisas Tem um papacu pra cá Sobe aqui Os comuns ou É uns que não tem roupa É uns albino É que vivem na escuridão mesmo É um bicho Era por aqui ó Lista de afazeres Afazeres atualizada Não Cadê os afazeres Cadê os afazeres Era pra ser pra cá Que eu vim pra cá Não você veio daqui Marcos Você veio daqui? Não mas você veio daqui Tem certeza? Tem Então foi no outro corredor Não mas era aqui porra Aí 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 Esse é daí Acho que é aqui mesmo Tô indo aí Tô indo aí Ah meu Deus eu tô sozinho Agora tu vê se é bom ficar sozinho Isso é um cachorro ali ó Caralho Não é só pra aprender porra Isso aqui Olha tem um buraco aqui ó Onde eu tô? Meu Deus tudo escuro Corda Ah não tem nada Só corda Pai aqui é a que é da foto É mais na frente Caralho eu entrei num buraco Que tava cheio de papacu E era por aqui mano Meu Deus A pessoa não consegue gravar Quer ver? Ah tá aqui Eu matei um aqui ó É aqui É aqui embaixo Gravedos Ó Morcego É ali embaixo que eles estão E aí Vai Cadê vocês? Ó lá embaixo ó É pra cá É pra cá Que jogo foda puta Que é isso? Ó o chocolate Tá de chocolate no chão Ó o bonequinho do nosso filho aqui ó Ó tem um É aqui é aqui é aqui É aqui é aqui Tá aqui eles Tá aqui ó Tá aqui os papacu Vem papacu albino Três Cês tão aqui? Tó Tão nada Vocês tão lá atrás Bora ligar o Ragnarok Agora Cumpadi Tá pegando fogo Me ajuda Deixa acertar a porra Com os medicamentos Ai Com os medicamentos 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 Tem remédio? Tem remédio? Eu tenho Eu tenho Não? Nossa todo mundo usando o remédio ao mesmo tempo Ó se eles estavam aqui Quer dizer Gente é só apertar o 3 pra usar o remédio Ah Se apertar demais tu vai usar tudinho Alguma coisa deles tem aqui Véi Ó já consegui fazer outro explosivo Ah não Já estamos cheios também Que que é isso aqui? Uuuuh é caverna hein Isso aí é perigoso então Calma aí Calma aí calma aí calma aí Que eu vou equipar melhor Tem quando descer lá embaixo ó Tinha que ter alguma coisa pra sair É Tem que ter um Aquele bagulho aqui É Eu tenho o respirador Só não tenho a máscara Mas eu tenho só o cilindro Você é de luz? Fler né Pra jogar dentro d'água Fler você olha debaixo d'água? E tem remédio onde eu tô Eu acho que eu já fui Eu já passei aqui por baixo Só que Tem que ter equipamento Oxigênio Achei Achei o oxigênio aqui O oxigênio está ó Só o cilindro Não mas tem que ser o equipamento Pra gente descer lá Mas ele deve estar aqui embaixo É o Scoob Scoob Ó a máscara A gente tem que procurar aqui Aqui embaixo Deve estar aqui embaixo Ou aqui pra cima Onde procurar pra gente poder ir lá O foda é o breu né Como que vai vir nesse breu Tem nada aqui? Tem nada aqui? Tá Vamos dar um 360 aqui Pra ver se a gente acha Brinquedo quebrado do team Aonde? Esse eu já tinha pegado Eu peguei no chão Ó aqui embaixo Eu acho que não vi Eu acho que nem um desenho aqui ó Aonde? Sim Vamo lá 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 Veio numa cordinha Não é aqui não, é para cá. Aqui, gente. Tem que cacha esse respirador, velho. O que você está fazendo? Está aqui, velho. O respirador deve estar por aqui, mano. Eu lembro que a gente já... Não sei se foi com você. Cachou uma vez. A gente entrou, não foi? A gente passou por essa água. Aham. Porque eu até achei que a gente ia morrer porque, mano, é muito ruim. É escuro. É que não tem saída, né? O medicamento, né, aqui. Deve ter alguma coisa para explodir aqui, mano. Essa água tem que ter esse tamanho. É, essa água vai estar um barulhento. Eu vou entrar nela, velho. Mas esse aqui não está. Como é que você gosta? Mas esse aqui não está, velho. Esse aqui não está, velho. É uma maleta. Vamos lá. Lá onde tinha um negócio para estourar, a gente não conseguiu descer? Não, ali não. Não acredito que não. Mano, não é possível aqui ter aquele mesmo lugar da aranha, esse aqui. Às vezes é para lá, o negócio só é parecido. Vocês não acham? Véi, dá um medo de se descer esse aqui. Está toda escura, dá para ver não? Alguém tem flash? O flash acima do flash lá? Não tem não. Está louco, vamos morrer aqui e se não chover, não chover. Deixa eu colocar o brilho do jogo no máximo, não dá para ver não? Claro, deixa eu ver. Brilho de caverna e noite. Opa! Aumentei no máximo. Ah, gente, vocês botando dente e seiva e água, bebida alcoólica aumenta o dano da arma. É, a caverna deu uma boa colinhada aqui, mas... Cuidado, bote. Esse respirador não tem problema. É, é muito fundo. Tem que achar um respirador. Puta, vou tomar dentro. Nada rápido. Sobe, 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 sobe. Tem que achar esse respirador de cacete. Alguma coisa aqui em cima, Max? Não, tem não. Só dois capacetes, mas não dá para pegar. Não sei. Vem pra cá, gente. Vamo vim pra cá, vamo vim pra cá. Vamo vim pra cá. Vamo voltar, vamo voltar. Vai que esteja pra cá. Não adianta a gente ficar... É, não mesmo. Puta, eu tô com fome. Ah, tem o chocolate. Tô pulando um respirador. Tô pulando um respirador. Cadê ela? Foi daí que a gente veio. Não foi, não foi? Tá pulo. Que dali que a gente veio? Foi não. Foi? Foi daí não. Foi onde eu tô que a gente veio. Aí é outro caminho. Olha a galera. Ah, ó. Aqui é a saída. É, aqui é onde a gente veio. Onde eu tô. Aqui é a saída também. Onde eu tô. Aí é a saída, Guache? A gente já passou por aqui já. A gente ia salvar o jogo. Parar já já. Vamos sair lá fora. Fazer uma cabana. Continuar. Porque eu tô no mundo junto. Cadê vocês? O Guache sumiu da minha tela, né? Luzo, olha pra onde que tá. Nossa, acho que o que tá terminado. É a saída e não é o que a gente acha. É aqui, ó. Onde o Guache tá. É aqui, ó. Onde que eu tô aqui, gente? O Guache papacou aqui. Tá de dia. Tem uma corda. Nossa. Tem uma corda aqui. Como é bom ver a luz do dia, gente. Nossa senhora. Deixa eu fazer um casebre aqui pra vocês salvarem também. Quando saírem. Quando saírem. Ah, mano. Quê tá pau, velho. Não. A saída é onde? Aqui, Guache. Não, acho que é ver que é isso aqui. Ué, gente. Gente, meu jogo travou e fechou. Fechou? Ah, mano. Me chama, Isoto. Você vai ver? Como é? Abre o jogo aí. Já não, já abri. Brito de caverna de noite. Brito de caverna de noite. Brito de caverna de noite. Eu vou te chamar, Liri. Eu vou salvar o jogo, tá? Tá, só pra ouvir como... Ah, continuei. Foi salvoso. Só que o meu salvou lá atrás, enquanto eu não tava... Não tinha nada. Tô subindo uma corda aqui. Não sei se é a saída. Não, não tem corda nenhuma pra subir. Nossa, se você... Ah, achei, achei. Ih, gente, o meu salvou lá na casa. Ah, meu fechou. Meu jogo saiu, fechou. É, mas tá salvado lá na casa, tá de boa já. Por quê? Pera aí, gente. A saída tá bugada. Ah, mano. E agora como é que eu faço pra aparecer perto de vocês? Não, aí vai aparecer perto de mim. A gente vai andar. Até lá. Valeu. Valeu. Salvou o jogo e tá tranquilo. Eita, o que é isso? O que é isso? Para a transmissão. Ah, eu fiz alguma coisa. Para a transmissão. Albino? Valeu. Vá continuar? Não é isso. Não é isso? Eu morri. Ah... Puta que pariu, eu morri. A gente tá, tá salvado. Então tá certo. Tá bem que o meu tá... Morri. Será que ele salve quando ele morre? Espero que não. Não, eu vou até reabrir o jogo aqui só pra ter certeza, mas a gente salvou. Caralho, 4 horas de live, gente. Eu também fiz. Não sei se prestou. Deixa eu abrir aqui o jogo de novo só pra ter certeza. Nossa, mano, esses branquinhos aí dão muito dano, o cara nem deixou eu respirar. Caralho, uns da noite já. É, mano, a gente começou a jogar às 6 horas? 7. Abre o jogo, vamos jogar acompanhado. Não, criar. Não, porra, jogar acompanhado. Criar partida, continuar. Green Hell tá de 33 contra Green Hell. Criar sala. Date of the Kai 2 também é legal. Deixa eu iniciar o jogo aqui, pra ver. A comidinha aqui. Ah, tá safe, tá safe. Tá aqui o jogo. Eita, esse jogo aqui, eu joguei muito. Qual jogo? Goon. G-U-N. 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 É massa. Mobilizada. Mobilizada.